Alô, bom dia a todos É um prazer enorme estar aqui com vocês Em mais um webinar do LICA Nessa sexta-feira maravilhosa De primavera na nossa região Eu acho que é uma semana Muito importante E aqui estar ao lado De vários cientistas Vão discursar sobre assuntos muito importantes Nessa pandemia Nós vamos ter dois grandes Grandes amigos E dois grandes cientistas O que muito nos honra O professor Jones Albuquerque Que é da Universidade Rural E um dos coordenadores do Instituto Edson de Risco e Desastre O Jones, desde o início dessa pandemia Vem atuando de uma forma intensiva Mostrando os números Olhando, orientando as autoridades sanitárias Ajudando a comunidade Não só do nosso Estado Não só do nosso país Mas do mundo também Com os trabalhos que ele tem feito na África É um prazer demais estar aqui com o Jones O Rafael Dalia O Rafael é fantástico Você fala vacina Proteção É um dos maiores cientistas brasileiros Jovem Mas já mostrou o seu potencial Hoje o Rafael faz um trabalho fantástico Junto ao Instituto Butantan A vacina da dengue Ou seja Os vírus vindo Você tem o Rafael pela frente Para a defesa Então hoje Ele vai falar de números Ele vai falar de vacina A simetria dessas vacinas Quem tomou a primeira Quem tomou a segunda Se defendi ou não Acho extraordinário E vou ter meu grande amigo Ao lado aqui Como comentador Fernando Menezes Ex-diretor da OPA Durante um bom tempo Apesar da ligação brasileira Morou um bom tempo Fernando lá em Washington Mas morou também em Brasília Morou pelo mundo Tem uma visão mundial muito grande Das epidemias Das pandemias É uma honra muito grande Ter o Fernando Menezes De volta a Pernambuco Fazendo parte Do grupo de pesquisadores Do LICA E do Centro de Ciências Médicas Aqui da Universidade Federal De Pernambuco Mas antes Eu vou passar a palavra Para você Eu gostaria de parabenizar E felicitar Com muita honra Eu não sei se vocês estão assistindo Mas deixo aqui o nome Na marca Dos grandes pesquisadores Do departamento de física Da universidade Quer dizer Até hoje de manhã Passei uma felicitação O professor Anderson Da física O professor Anderson O professor Sérgio Rezende Não sei se você está escutando Mas vai aqui um abraço O professor Cid Não sei se vocês sabem Mas esses pesquisadores E tiveram outros da física Desculpe o esquecimento de alguns Mas esses São muito marcantes Para mim Alguns trabalhos Não foi só um Alguns trabalhos Realizados aqui Na Universidade Federal De Pernambuco Foi citado Pelo ganhador Do prêmio Nobel de física Desse ano Que fala sobre sistemas complexos Que foi realmente extraordinário Eu digo Até falei Para Anderson O prêmio Nobel Está cada vez mais próximo De nós Apesar de toda essa dificuldade De fazer ciência Mas nós temos cientistas Brilhantes Que só precisam Um pouquinho de estímulo Então Sérgio O Cid Anderson Parabéns Eu fico realmente Muito contente De saber Que a nossa universidade Apesar Como dessas dificuldades A gente faz ciência De altíssima qualidade De altíssima qualidade Que passa nossas fronteiras E agradecer Claro O envolvimento Do reitor O credo Do vice-reitor Eu acho que é importantíssimo O trabalho que eles estão fazendo Nesse momento difícil E manter a qualidade Da ciência Feita por nossa universidade Então eu fico muito feliz Com essas notícias De hoje Viu Anderson? Sérgio E Cid Sinto-se brindados Não tem um vinho aqui Não tem uma taça Mas tem uma caneca Está certo? Uma água Acho que é um brinde Que a gente faz A ciência brasileira Isso, Fernando Maravilha Muito bem Bom, gente Agora a palavra Para o Fernando Menezes Depois temos O primeiro palestrante De hoje O Rafael Dario Fernando É um prazer Tê-lo conosco aqui Nessa manhã maravilhosa Bom, bom dia Bom dia, Zé Luiz Bom dia, colegas Bom dia a todos Que participam Desse webinário Que já É uma tradição Dentro do calendário Científico Eu diria Da universidade Dentro Daquilo que a universidade Federal de Pernambuco Está produzida E melhor Estão os seminários Webinários Da Tomo Vítico E nada melhor O senhor Zé Luiz Do que começar Reconhecendo A força Da nossa universidade E Muito bem lembrado Essa citação Que foi feita Pelo Tomer Nobel Em relação A nossos pesquisadores Aqui É muito importante Porque isso Não apenas Contextualiza O bom trabalho Mas também Coloca Que o que discutimos Aqui Está na ponta Está sendo discutido No mais alto nível E a nossa hora Chegará Eu tenho Eu sou otimista Eu acho que Com todas as dificuldades As ideias boas Elas prevalecem Sempre Algumas vezes Com mais dificuldade Mas a gente Vai chegar lá E Estamos também Numa semana Muito interessante Do ponto de vista Da saúde Essa semana Dois anúncios Me chamaram A atenção Professores E tem um pouco A ver com o que A gente vai discutir Aqui O primeiro O primeiro Foi um anúncio De que Finalmente Uma vacina Contra a malária Começa a ser Foi aprovada Pela OMS E começa a ser Aplicada Principalmente Na África Nas crianças Foi liberada Para que se tenha Uma ideia Da magnitude Em torno De 200 milhões De pessoas São acometidas De malária Cada ano Um problema De uma dimensão Espantosa No mundo E uma vacina Para malária Ela realmente Nos coloca Dentro De uma tentativa Muito interessante De não apenas Controlar Mas quem sabe No futuro Minimizando E erradicando A doença Finalmente E o segundo Anúncio Tem uma conexão Muito mais direta Com o que a gente Vai discutir hoje Sobre o Covid Foi o anúncio Também Que a OMS Lança Uma chamada Global Junto Com as Nações Unidas Para que Até o meio Veja como é Uma meta Uma meta Não apenas Optimista Desafiadora Mas uma meta De uma complexidade Enorme Até Na metade Do próximo ano Que nós tenhamos Vacinados Em torno De 70 80% Da população Mundial Então Para vocês Perceberem A magnitude Do desafio E da tarefa Aí entrando Um pouco No discurso Que nós Da Organização Mundial de Saúde Eu posso falar Ainda hoje Nós E um pouco Apesar de ter sido Ex Ou ex-nós Consideramos Que para você Ter realmente Aumenta O resultado Esperado Em termos De controlar A pandemia Qualquer pandemia Você não pode Ter apenas Uma visão local Você não está Seguro Apenas se você Conseguir Se o país Ele atinge A meta De vacinação Você tem que começar A trabalhar Na possibilidade E executá-la E fazer Porque todos Tenham Todos no mundo Tenham o direito A vacinação Então isso é uma meta Muito ousada E vai um pouco Espero eu Depois até discutir Um pouco Com o Rafael Eu já vou passar A palavra para ele Agora Um pouco nessa Nessa linha Da palavra Assimetria São muitas As assimetrias São muitas As inequidades Nesse momento Mas estamos aí Não encruzilhada Não encruzilhada E começamos a ver O que esperávamos Viver Que é Os efeitos Positivos Das vacinas Mas ainda Muita coisa Há muito Terreno a ser coberto E definitivamente Pelo menos Na minha opinião Nós ainda Estamos muito longe De podermos dizer Que a pandemia Acabou Então Eu passo A palavra Diretamente Para o nosso Professor Rafael Rafael Por favor Agora Você Tenha A palavra E o Flor Como diz em inglês Obrigado Fernando Eu agradeço O convite A Zé Jones Fernando Pela Essa oportunidade Eu fiquei com medo Fernando Você começou a falar Eu acho que daqui a pouco Você ia Dar muito spoiler Da minha apresentação Mas enfim Eu acho que foi muito bem Introduzido o tema E quando o Zé Me chamou Para falar Ele falou Vou falar um pouco Sobre vacina E sobre a terceira dose Que é uma questão polêmica E aí Eu achei Eu achei por bem Falar da simetria De vacinação Porque eu acho Que não dá Para falar De terceira dose Dissociando A necessidade De uma primeira dose A gente está falando De pessoas Com necessidade De terceira dose E pessoas que nem Sequer primeira dose Tomaram ainda Então Essa simetria Da vacinação No mundo É muito preocupante E eu acredito Que na minha fala Eu vou mostrar Alguns dados Atuais Inclusive eu baixei Hoje Alguns dados E a gente vai ver Vai tentar contextualizar Qual é a problemática Hoje Da vacinação De covid Para poder atingir Essa meta Fernando Você citou De meados De 2022 Tem um controle Da fase aguda Da pandemia Não é o final Da pandemia É o controle Da fase aguda Que a OMS Está pregando Então Sem mais delongas Eu vou Agora Já fui livremente Apresentado Vou Exponibilizar A minha tela E vou iniciar A minha apresentação Para quem não me conhece Meu nome é Rafael Dália Pesquisador Departamento de Virologia E Terapia Experimental Da FIACUR Pernambuco E membro Da Academia Pernambucana de Ciências Então O meu tema de hoje Vai ser a simetria Da vacinação Verso terceira dose Precisamos De solidariedade Esse é o tema De hoje Então Acho que o principal ponto O principal Que a gente precisa entender hoje É que é necessário Que Para a gente Atingir a nossa meta De controlar A fase aguda Da pandemia A universalização Do acesso O acesso Ele é restrito ainda Como a gente vai ver Através dos dados de hoje A gente Vai ver a população mundial A gente está com 6.44 bilhões De doses Distribuídas em todo o mundo São uma média De 22,6 milhões De doses Distribuídas por dia Considerando que a população Mundial São 7 bilhões Estamos num caminho Mas precisamos de duas doses Três doses Estamos num caminho razoável Mas ainda muito longe De alcançar a meta A gente tem 46% Da população Que receberam Pelo menos Uma primeira dose Dessa vacina Agora Veja qual é o problema Desses 46% Só 2,4% Estão Residem em países De baixa renda Já receberam Uma dose Quando a gente vai ver A população brasileira A gente teve Uma cresce Uma aceleração Na vacinação Nos últimos dias Nos últimos meses 72% da população Já tem a primeira dose E 45% Com o esquema vacinal completo Ou com aquela vacina Dose única Da Janssen No caso E a gente Ninguém virou jacaré Apesar do presidente Ter dito que Algumas pessoas Poderiam virar jacaré Nenhum virou ainda Ainda bem O problema Desses dados É isso A gente está vendo aqui Claramente Uma simetria De imunização Ou seja Qual o impacto Imediato disso É que essa simetria Ela favorece A circulação Dessas variantes Mais eficientes De infectar Vacinados E isso vai tornar Praticamente impossível A imunidade de rebanho Então a gente precisa rever isso Então os dados são esses Se a gente for ver No mundo todo A distribuição de doses Olha só A China Mais de 2 bilhões De doses distribuídas É Disparado O país que tem Mais doses distribuídas Em segundo lugar Vem a Índia Com quase 1 bilhão Aí vem os Estados Unidos Com 400 milhões De doses Brasil Com cerca de 250 milhões De doses E por aí vai Quando a gente vai ver Aqui são os números direto O Brasil estaria em quarto lugar Em termos de distribuição É importante ressaltar Que é importante Correlacionar com o tamanho Populacional também A gente está vendo aqui O Reino Unido Com 94 milhões Mas a população é bem menor Então a gente precisa correlacionar Também com o tamanho Da população Mas a gente já vê Uma distribuição Completamente desigual Quando a gente vai ver isso Por continente A gente vê aqui Essa área verde É a Ásia Mais de 60% De todas as doses Do mundo Fão distribuídas Pela Ásia Quando a gente vai ver A América do Sul Em torno de 7% Das doses Oceania 0,5% África 2,5% Ou seja Existe uma distribuição Completamente desigual Dessas doses Ao redor do mundo Quando a gente vai tentar Estratificar essa distribuição Em termos de poder aquisitivo De cada país A gente vê Que das 6 bilhões De doses distribuídas Apenas 1,6 bilhões Estão em países De baixa renda E quando a gente vai ver Aqueles países mais pobres Mesmo A distribuição É abaixo de 2% É horrível Quer dizer É completamente desigual E a gente não vai conseguir Controlar a pandemia Desse jeito Como a gente vai ver A distribuição Dessas doses Em termos de primeira E segunda dose Ao redor do mundo A gente vê aqui Os Emirados Árabes O país que mais vacinou Vacinou 94% Da sua população 84% deles Com segunda dose Como a gente vai ver Na América do Sul Os bons exemplos Os maiores exemplos São Chile E Uruguai Já está com acima De 80% Da população vacinada 74% O Chile vacinou Com segunda dose E o Brasil Finalmente Começou a pegar um rumo De crescimento Na vacinação Estamos vacinando Mais de 1 milhão De pessoas por dia Hoje temos 72% Da população vacinada Com a primeira dose Embora apenas 45% Com a segunda dose A gente precisa Acelerar E continuar Esse processo De proteção Da nossa população E aí Qual é o grande desafio? Somos 7,7 bilhões De seres humanos Se a gente está falando Que a maioria Das vacinas São regime De duas doses Com exceção Do CanSino E Janssen A gente está falando Que tem necessidade De 15 a 16 bilhões De doses Com os desperdícios De 18 bilhões De doses E a gente tem Muito menos Do que isso Sendo distribuído No momento Então Isso está tornando Uma escassez De vacinas A gente tem Esse 5 bilhões Decipado As empresas farmacêuticas Dizem que são capazes De produzir Ainda esse ano Mais 10,6 bilhões De doses Isso a gente não tem Dúvida da capacidade O problema Não é a capacidade É se essas doses Vão de fato Ser distribuídas De forma mais E qualitária Outro ponto Que chama atenção É a logística De distribuição Isso é um problema Sério Transportar esses bilhões De doses Para todos os planetas Condições climáticas Geográficas Socioeconômicas Diferentes É de fato Um grande desafio E algumas dessas vacinas Elas requerem Temperaturas mais baixas Como as vacinas de RNA Da fase da Moderna Existem já Formulações Que suportam geladeira Como a Curavac De RNA A Moderna Está investindo também Para isso É preciso melhorar Esse fluxo De cadeia fria E aí vem Uma nova categoria De vacina São as vacinas de DNA Que atingiram A fase 3 Eu estou dando aqui Exemplo de duas A da Zidus E a da Angus É uma indiana E uma japonesa Essa da Zidus Já foi inclusive Determinada eficácia Em torno de 66% E aí Traz uma série De vantagens Que é essa capacidade De permanecer Em temperatura Do ambiente Isso vai ser De fundamental Importância Para distribuir Para regiões Mais distantes Mais como desertos Regiões de mata Então a gente está E aí no caminho Que a gente precisa Também investir Nesse tipo de tecnologia Estou passando aqui Não está Outro ponto Que chama atenção É a questão da imunidade A gente já viu aí A gente está vendo aí Que as vacinas São eficazes Da covid São satisfatórias Mas a gente não sabe Qual é a duração Dessa imunidade Quanto tempo A pessoa vai ficar imune E a gente está vendo Agora Mais do que nunca Que pessoas Após seis meses Após a segunda dose Tem um decaimento Significativo De anticorpos Então tudo indica Que essa vacinação Seja periódica Como é a vacina da gripe E já está Já está sendo aplicada A terceira dose Inclusive Nos grupos mais idosos Em consequência Dessa queda Do sistema imunológico Outro ponto Que chama atenção É que essas vacinas De hoje Elas não impedem A transmissão De algumas variantes Do vírus Mesmo com duas doses Os vacinados São capazes De ser infectados Por alguma dessas cepas Como Eu estou dando Exemplo a Delta Que é a mais transmissível E isso colocou em xeque Até a nossa capacidade De imunidade de rebanho Que é praticamente Impossível de ser atingida Com as vacinas atuais Outro ponto Que vem despertando Muito interesse É a questão Da intercambiabilidade Onde você Toma Uma outra dose De uma vacina De um produtor diferente Isso é uma coisa Que eu vinha dizendo Há muito tempo Que ia ser inevitável Mas parece que o caminho É esse mesmo E a gente vai discutir Alguns artigos científicos Que apontam para isso Para dar subsídio Até para que essa terceira dose Seja uma terceira dose Heteróloga Falar um pouco Especificamente Da cepa Delta Que é a cepa Que está na moda Todo mundo está falando Em questão de transmissão Tem um artigo aqui Vou pegar agora Só artigos Para a gente tentar Discutir alguns aspectos Esse artigo aqui Foi feito em Israel Nos trabalhadores De saúde de Israel Onde eles aplicaram A vacina da Pfizer E avaliar a capacidade De neutralização Dessa vacina Em relação a cepa Delta E de fato A gente quando vai comparar Aqui nesse gráfico A esquerda Existe um decaimento Em relação ao vírus original A Delta Ela é menos controlada Mas se a gente for olhar A cepa Beta É a cepa que é menos controlada Para as vacinas Todas as vacinas atuais Inclusive a da Pfizer Então a mais problemática Não é a Delta Ainda é a Beta A gente pode ver Isso de outra forma aqui Isso é a capacidade De neutralização Dos vírus pós-vacinal Vocês vejam que Todas as variantes São relativamente controladas E a Beta É uma taxa de replicação Superior aos outros Ou seja É a mais resistente Contra as vacinas atuais Esse artigo aqui Ele é bem interessante Que ele mostra A capacidade Da eficácia Não só da Pfizer Como da AstraZeneca Em relação a cepa Delta E a cepa Alpha Que é a cepa do Rio Unido Quando a gente vê aqui A gente quando toma A primeira dose da Pfizer A gente tem aí 50% Mais ou menos De eficácia Contra a cepa Contra a variante Alpha E mais ou menos Uns 35% Contra a Delta E aí quando você toma Uma segunda dose Isso sobe Para praticamente 90% Mostrando a importância De uma segunda dose Uma dose só Não protege Contra essas variantes E é a mesma coisa A gente vê com a vacina De AstraZeneca Ela tem uma taxa De 50% Um pouco abaixo De 30% Na primeira dose Isso sobe Para em torno De 70% Após a segunda dose Reforçando aqui A importância De uma segunda dose Que com a única dose A gente não está protegido Contra o vírus E principalmente Contra as variantes dele Outro aspecto Que vem chamando a atenção É a questão Da imunossalescência Que é essa Esse decaimento natural Do sistema imunológico Diante do envelhecimento Da pessoa Então Tem vários artigos Que apontam para isso Eu resolvi citar Só um deles Que ele está bem resumido E dentro da nossa realidade Que é um artigo Feito pela Fiocruz Da Bahia Pelo grupo do Barral Onde ele mostra A influência da idade Na vacinação Com as vacinas Da AstraZeneca E da Coronavac O que ele fez Ele pegou um banco De 70 milhões De vacinados No dia 30 de junho Ele fez um filtro inicial Ele retirou todos aqueles Que foram vacinados Com a vacina da Pfizer Todos aqueles Que foram vacinados Com a vacina Dose única da Janssen E ele ficou com 61 milhões Elegíveis Desses 61 milhões Ele fez um segundo filtro Ele retirou todos aqueles Que tiveram Covid Antes de serem vacinados E todos aqueles Que tiveram algum intervalo Errado Entre as doses Ou que tomaram Duas doses diferentes Uma primeira dose Diferente da segunda dose Em termos de vacina E aí ele ficou Com 60 milhões De voluntários Incluídos E foi estratificado Em dois grupos Com quase 22 milhões De voluntários Da Coronavac E 38 milhões De voluntários Da AstraZeneca Então o que ele fez Ele correlacionou Esse pessoal Esses vacinados Com as taxas de infecção Hospitalização Entradas em UTI E números de mortes Então esse é um estudo gigantesco E o que ele mostrou Para dar embasamento Com a história da terceira dose É que a partir de 80 anos Principalmente O decaimento da Coronavac Ele é significativo Então isso recomenda O número de mortes aumenta A número de hospitalização também É recomendado então A partir dos idosos Vacinar Dar uma terceira dose E isso acontece um pouco Mais tardiamente Com a AstraZeneca A partir de 90 anos Embora esse decaimento Da resposta Aconteça com todos os grupos Só que o impacto Maior São nos mais idosos É isso A partir daí Vem a recomendação Para a necessidade Na terceira dose Principalmente Naqueles acima de 80 anos Para a Coronavac E acima de 90 Para a AstraZeneca Foi a conclusão do artigo E aí vem outro assunto Que também está em alta Que é intercambiabilidade Essa questão de você Utilizar uma dose Diferente De um produtor Diferente Com relação Então vários artigos Foram Foram Para esse experimento Foram realizados Para que chegasse Nesse entendimento Um dos primeiros Foi um artigo Com modelo Murino Em Camundongos Onde eles deram Duas doses Da vacina inativada No caso da Coronavac E depois Uma terceira dose Eles compararam Dar uma terceira dose Com vacina inativada Com vacina de proteína Com vacina de adenovírus Com vacina de RNA E o que eles autores Concluíram É que as vacinas Da adenovírus E RNA Após duas doses De vacina inativada Induzem uma resposta Neutralizante Protetora Superior Daí veio o primeiro argumento De que era importante Intercambiar As doses Mas aqui ainda é Modelo Murino E aí isso Mostrou também Uma resposta maior Nível de anticorpos Resposta de célula T Favorecendo Essa ideia De que usar Uma terceira dose Para quem tomou Duas doses Com a Anavac Seja interessante Tomar uma dose De vetor viral Ou de vacina de RNA Mensageira A gente vai chegar Com os dados humanos Mais na frente E aí Um grande estudo Já em humanos Foi chamado CombiVax Eles pegaram Um grupo De indivíduos Que tinham sido vacinados Primariamente Com a primeira dose Da AstraZeneca E deram Uma segunda dose Da Pfizer Para ver se aumentava A questão da resposta Do mundo Foram 600 e poucos Voluntários Eu não vou detalhar aqui Mas basicamente Dividiu em dois grupos 450 receberam A segunda dose Da Pfizer E esse grupo De 226 Ou não tomaram Nenhuma vacina Ou tomaram A própria vacina Da AstraZeneca E aí O que eles viram Eles viram Uma resposta Bem maior Em termos de anticorpos Para contra o spike Contra o domínio RBD Das pessoas Que tomaram A dose da Pfizer A intercambiaram Essa resposta Em níveis De anticorpos Neutralizantes Também foi superior E também foi superior A resposta celular Então Mostrando que o caminho Da intercambiabilidade É bem interessante E daí É um embasamento científico É uma resposta Mais robusta Quando alterna AstraZeneca Com Pfizer E esse artigo Se viu de base Para muitos acompanhamentos E para definições Posteriores Em relação Para a vacinação Esse aqui É outro artigo Que ele mostra Ele compara O Prime Boost Da vacina De duas doses Pfizer E uma dose Da AstraZeneca Seguida Na dose De Pfizer É um estudo Grande também E aí mais uma vez Ele mostra Um benefício Interessante A pessoa Que toma a primeira dose Da AstraZeneca E uma segunda dose Da Pfizer Tem de fato Uma resposta Do anticorpos Contra O Spike Superior Contra o RBD Superior Até comparável Com duas doses Da Pfizer E a avidade Desses anticorpos São até superiores Do que tomado Por duas doses Da Pfizer Quer dizer Quando você tomou Uma AstraZeneca Uma Pfizer Tem até uma resposta Melhor Do que A resposta homóloga Pfizer Pfizer E isso também A avidez aumenta A capacidade de neutralização Dos anticorpos E uma resposta A celular também Melhorada Então isso Foi muito importante Porque a gente tomou Essa decisão Antes desses dados A gente lembra Que teve alguns eventos Trombólicos raros Com a vacina Da AstraZeneca Aqui no Brasil E aí se recomendou Tomar a vacina da Pfizer Principalmente Os mais idosos Nas mulheres grávidas E a gente fez Ainda sem esses resultados Então esses resultados Depois vieram Para corroborar Que foi um caminho Interessante Que essa vacinação Heteróloga Ela é É bem tolerada É ligeiramente Mais imunogêne E aí deu um caminho Para até certificar Algumas decisões Tomadas pelo Ministério Da Saúde Então eu vou falar agora Do último ponto Que também está Em alta Que são os estudos De terceira dose O que levou A gente A tomar O governo No caso O Ministério da Saúde Decidir A administração Na terceira dose Da vacina São vários Artigos Os principais Os iniciais São com pessoas Imunodeprimidas É curioso Que as pessoas Transplantadas De rim Renal Tem mais resultados Com relação A essas vacinas Não só com a vacina De covid Como com todas As vacinas Esse é um grupo Muito forte Então Esse grupo Aqui Esse artigo É do The Lancet Ele mostra Pessoas transplantadas Com Renal Eles mostram Que na terceira dose Realmente Aumentam A soroconversão Tem uma Cresce na soroconversão Embora Quando vai comparar Com as variantes Esse aumento Não seja tão significativo A gente vê que Em relação ao vírus Original A resposta A terceira dose Dá uma cresce Mas com relação As variantes Esse acréscimo Não é tão significativo Embora tenha um acréscimo Seja positivo E quando a gente vai ver A resposta celular A mesma coisa Tem um acréscimo Da terceira dose Então Isso é que Fez com que as pessoas Recomendassem Nesse artigo A vacina da Pfizer Uma terceira dose Em pacientes Transplantados E agora O que eu queria Chamar a atenção É que Mesmo Tendo esse acréscimo Esse tipo de anticorpos Neutralizantes Permanece baixo Após as três doses Então Especialmente Quanto às variantes De preocupação E aí É importante ressaltar aqui Que eu não vi Esse tipo de discussão No Brasil É que são as medidas Barreira Da vacinação Nos parentes Dessas pessoas Amundeprimidas Eu acho que Não só Devia se aconselhar A terceira dose Para eles Como também Para os parentes deles Porque a transmissão Dentro da casa Também tem que ser avaliada Então se você consegue Proteger o entorno Desse participante Você melhora A sua segurança Esse tipo de teste Também foi feito Com relação A vacina Da moderna Em pacientes Transplantados De rino E foi o que eles viram Eles viram que Os pacientes Não respondem bem Contra duas doses Ou respondem Fracamente Ou não respondem E é quando você Dá uma terceira dose Esses que respondem Fracamente Eles conseguem Ter uma resposta Razoável Indicando a necessidade De terceira dose Então 49% Daquelas pessoas Que não respondiam bem Passam a responder melhor Após a terceira dose No entanto 51% Dos pacientes Não desenvolveram anticorpos Após a terceira dose Especialmente Aqueles que recebiam Imunossupressão tripla Esse estudo Tem algumas limitações Que ele não teve Ensagem de célula B e T Não foi analisado No anticorpos Com proteção Enfim Mas a conclusão do estudo É que a terceira dose Sim Tem uma vantagem Em relação a duas doses E aí Eu vou começar a falar agora De pessoas saudáveis Isso aqui é um estudo Um grande estudo Feito com a Coronavac Onde eles pegaram pacientes De 18 e 59 anos Saudáveis Que tomaram duas doses Da Coronavac E deram uma terceira dose De Coronavac também Continuou sendo homóloga Então eles dividiram Esses pacientes Em quatro grupos De 150 voluntários E o que muda aqui São só os intervalos De administração Das doses Mas o que eles visam É que em gerais Após uma terceira dose De Coronavac Porque a gente tomou Duas doses de Coronavac Tem uma crescima De três a quatro vezes Na resposta imunológica Nos níveis de anticorpos Neutralizantes E a soroconversão Sobe para 100% Ou seja Eles mostraram Que uma dose homóloga De Coronavac É eficiente sim É porque eu estou dizendo isso Porque embora A intercambiabilidade Seja importante A gente tem que avaliar O que tem no posto Entre você Tomar uma terceira dose Da Pfizer Se não tiver a da Pfizer Se tiver a própria Da Coronavac É recomendável Que tome homóloga Ao invés de tomar nenhuma Então é importante Avaliar as condições De distribuição das vacinas No momento Lá no posto Então esse estudo Mostra isso E aí Ele mostrou Esse acréscimo Após uma terceira dose De Coronavac E aí depois Em seguida Foi feito um outro estudo Que ao invés de ser em pacientes Que são em pacientes saudáveis Mas em idosos Idosos que tomaram Duas doses de Coronavac Como é que ficaria Uma terceira dose E eles viram a mesma coisa Uma acréscimo significativa Após a terceira dose Uma recuperação Da resposta A gente está vendo aqui Um decaimento Após seis meses E aí quando você Toma a terceira dose Você consegue retomar Até um nível superior Ao da segunda dose A gente não sabe Quanto tempo vai durar isso Porque o tempo não passou Mas esses estudos Estão acontecendo Estão sendo analisados E a gente vai Em breve Ao longo do tempo Vai divulgando isso E mostrando a vocês Quais são os resultados De quanto tempo Após a terceira dose Permaneceu sustentada a resposta Então Isso mostra Que a resposta Homóloga De terceira dose Também é um aspecto relevante Em relação à Coronavac E esse artigo aqui Ele é bem interessante Porque ele Foi um artigo Que mostra A vacina da AstraZeneca Uma coisa Que eu sempre tive dúvida Me perguntava E não sabia responder Era aquele atraso Se a pessoa tomar Uma dose da AstraZeneca E aquele intervalo De três meses lá O cara não voltou Para o posto Se ele tomar aqui Há quatro, cinco meses Vai ter resposta E eu ficava dizendo Não sabia direito Porque não tinha experimento Dizia Vai ter Melhor que não tomar Enfim, mas esse artigo aqui Ele é curioso Que ele mostra sim Que se você atrasar A segunda dose Você não só tem efeito Como tem efeito mais Mais robusto E ele também avalia Que a terceira dose Da AstraZeneca Qual é o efeito disso Aqui ele mostra os resultados Então olha o que é curioso aqui Se a pessoa tomar A segunda dose Depois da primeira Da AstraZeneca Com 45 semanas Que é um atraso Significativo Essa resposta imunológica É até superior Eu não quero aqui Aconselhar as pessoas Atrasarem dose Em cima disso Obviamente que não Até porque a gente viu Que uma pessoa Com uma dose só Da AstraZeneca Não está protegida Contra as variantes Então quanto mais rápido Dentro do intervalo mínimo Ela tomar sua segunda dose É melhor Mas o que eu queria dizer aqui É que caso alguém atrase Que a resposta é tão boa Quanto Ou até superior Então vá ao posto E termine o seu esquema De vacinação E eles também fizeram Com relação à terceira dose Eles viram aqui Eles deram uma dose Analisaram o dia do anticorpos Uma segunda dose Analisaram 28 dias Depois do dia do anticorpos Aí a partir do sexto mês Aqui começa a cair E aí se você der Uma terceira dose Com 14 dias Você já consegue recuperar Aquela taxa de proteção Da segunda dose E após mais 14 dias Esse tem até Uma crescente na resposta Não só com relação Ao vírus original Como a cepa alfa E beta Como está aqui no gráfico Ao lado Desculpa E aí pronto Então aqui Esse artigo mostra Que o atraso Ele é É tolerável Você pode Se atrasar De tomar a segunda dose Astroazênica Está tudo ok E que essa terceira dose Induz sim Uma resposta maior E pode ser correlacionada Com a momenta eficácia Anticorpos e célula T Então esse aqui Esse artigo acabou De sair do forno Esse aqui é bem relevante Para a gente Para nós brasileiros Que tomamos a Coronavac Que são É um artigo Feito na Tailândia Um grupo que na Tailândia Também usou a Coronavac Como vacina principal Onde Participantes Que tomaram duas doses Da Coronavac Foram tomar Uma terceira dose Ou com a Pfizer Ou com a AstraZeneca E compararam os resultados E o que viram Em linhas gerais É que se você der Uma dose de reforço Heteróloga Da Pfizer É a melhor Ele tem uma resposta maior De anticorpos E uma resposta neutralizante Melhor Embora Com a AstraZeneca Também tem uma resposta Bastante significativa Então É por isso que a orientação É tomar a DRNA E caso não tenha DRNA Não precisa da dose Que tomar De vírus De vetor viral AstraZeneca Ou Janssen Então esse aqui É um artigo Publicado E aí a gente fica Mais tranquilo Para as deliberações Do governo Então Quais são as perspectivas Já estou entrando Na reta final Quais são as perspectivas E orientações Do Ministério Foi que a partir Do 15 de setembro Foi dar essa dose De reforço Para todos os idosos Acima de 70 anos De idade Essa dose de reforço Também foi recomendada Para participantes Com alto grau De imunossupressão E aí tem as definições Do Ministério O que é isso Se é a imunodeficiência grave Primária Quimioterapia para câncer Pessoas transplantadas Pessoas vivendo com HIV Com CD4 abaixo 200 células Por milímetro cúbico Que usa corticóide Acima de 20 miligramas De predizona Ou equivalente Por pelo menos 14 dias O uso de drogas Que modifica o sistema imune Pacientes hemodiados E pacientes com doenças Inflamatórias Então isso foi a recomendação E aí Para esses indivíduos Que tem um alto grau De imunossupressão Diante daquele resultado Daqueles artigos que eu mostrei Não é necessário Aguardar os seis meses Na próxima dose A recomendação é que 28 dias após a segunda dose Já tome a terceira dose E a vacina a ser utilizada Só para reforçar É a primaramento da Pfizer Ou Janssen e AstraZeneca E aqui Destaca-se Que o avanço da vacinação Nas demais faixas detalhes Vai depender da evolução Da pandemia no país Bem como Novas evidências científicas É necessário Que tenha doses adicionais Para isso Como a gente está vendo agora Um avanço Para os grupos profissionais de saúde A gente está tendo A terceira dose também Nesse sentido Então O que eu queria chamar a atenção Toda a minha fala aqui É essa Que a gente está falando Terceira dose Enquanto tem países Que não tomaram nem a primeira Então quando a gente Então quando a gente Então quando a gente ficar tratando A pandemia Como uma coisa nacional E ela sendo mundial A gente cai numa cilada Porque nós vimos aí Que Israel foi um dos países Que saiu na frente aí Com vacinação Na sua população E que teve problemas E está tendo problemas Com a cepa delta agora E essa cepa delta Veio de outro país Que foi a Índia Que não estava com a taxa De vacinação Tão alta como Israel E outras variantes Vão vindo de outros países Que não estão se vacinando E assim A gente vai ficar igual Um cachorro Correndo atrás do rabo Procurando resolver Um problema nacional Enquanto ele é mundial Então a gente está falando aqui Da assimetria E isso tem que ser resolvido Os países que têm condições De vacinar essas populações E inclusive o Brasil É um deles Que tem condições De produzir Vacinar essa população E também de doar doses Para países mais pobres Principalmente do Oriente Médio E da África A gente precisa ter Essa empatia mundial Os países de maior poder aquisitivo Têm que distribuir doses De forma igualitária Porque se a gente Não conseguir resolver Suprimir o vírus De uma forma global A gente não vai conseguir Controlar a fase aguda Da pandemia Nem em meados De 2022 Como a MES está pregando Isso vai depender De uma mudança De rota política De decisões globais Para que a gente atinja A simetria de vacinação E enquanto isso É fundamental Para controlar a pandemia Manter As medidas Não farmacológicas Desistência social Higienização da mão Luz de máscara E equipamento De rotação individual Enquanto a gente Achar que isso aí Já foi superado A gente não vai sair Nem tão cedo Da pandemia Eu acredito que Jones Vai falar disso Melhor do que eu Inclusive E a gente só vai poder Relaxar dessa pandemia De forma consciente E gradual Inclusive Quando a gente começar A adotar O que a gente não fez No começo da pandemia Testagem Acharamento de contato E a manutenção Da cobertura vacinal De terceira dose Quarta dose De quantas doses Foram necessárias Bom Eu encerro aqui Minha fala Eu gostaria de agradecer A todos E fico disponível Para uma discussão No final da apresentação De Jones Muito obrigado A todos Pela atenção Rafael Extraordinário Excelente É, Fernando Um alvevio Fantástico Na base Da vacina Bom Assim Eu acho Que com o Fernando Surgiu várias dúvidas E questões Porque é um tema Um tema Extraordinário E você Realmente O alvevio Que vai desde Da tecnologia das vacinas A aplicabilidade E essa parte econômica E social Eu acho Que é realmente vital E olha Eu estava aqui Imaginando Rafael É porque a gente Está mudando Eu diria assim A programação Da vacinação Por não ter Ou ter Em alguns locais Mas a gente Até agora Parece que não mudou Muito a vacina E parece que o vírus Está mudando Mais rápido Do que a capacidade Que a gente tem De fazer vacina nova Para ele Ou seja A gente continua Um pouco atrás Da tecnologia Mesmo Em relação ao vírus Ainda tem esse risco Ou seja Todas essas vacinas É feita Com a variante inicial Acredito Mas não Com as mais recentes E aí Você ainda tem Pelo menos Os testes Os experimentos Estão dizendo Que as vacinas Que existem Está certo Combatem O sinal dos vírus O que é muito bom Entendeu Mas a gente Corre um risco De ter uma virada Nessa jogada Grande Eu não sei O que você acha disso Eu não sei Bom, isso é uma curiosidade E talvez a gente vai deixar Já que a gente está deixando As perguntas Para ele pensar Durante a outra apresentação Eu diria Primeiro Comentando a apresentação Muito elegante Ele apresentou De uma forma Onde As principais Perguntas Elas estavam Contidas Dentro dos trabalhos Apresentados Para mim Isso foi claro Você selecionou Muito bem E eu Só para Só para dizer O que aconteceu Essa semana de novo Um comunicado Do Ministério da Saúde Dizendo Que não vai utilizar A Coronavac No esquema De vacinação Para 2022 E aí vem você Porque Argumentando Que a Coronavac Seria ineficaz Então aí vem você E coloca De uma maneira Muito elegante Alguns trabalhos Eu iria Me perguntar Nessa Vá pensando Vá pensando Nisso aí Porque é uma É uma coisa Muito importante Você retirar De dentro De um programa Nacional De vacinação Uma vacina Que aparentemente Pelo menos Pelo que você apresentou Ela tem Uma eficácia E ela tem Uma eficácia Que somada A uma terceira dose De um outro Tipo de vacina Ela é aumentada Então Dentro de um processo Onde você tem Escassez De vacinas Você retirar Uma Da sua cesta Não sei se é a melhor Estratégia Mas eu queria Ouvir para você É ouvir você A outra A outra coisa Também de intercambialidade Muito interessante Porque no meu caso Eu vim vacinado Com duas Pfizer Então Eu Eu imagino Que você esteja Recomendando Que eu tome outra E não mais a Pfizer Só que eu vou ter Que convencer A quem vai me dar No posto Que é a terceira dose Que está sendo Recomendada Pelo ministério Como o Pfizer Então o que é que eu faço Quando chegar no posto E dizer Não, eu quero AstraZeneca Ou eu quero Coronavac Bom, a gente não pode Selecionar E a última coisa Que eu acho Que é muito interessante Que você coloca E é uma medida Assim como As outras medidas De achiamento De proteção individual E coletiva Que você citou É o tema Das medidas De barreira Das pessoas próximas A gente fala muito Em vacinar Um determinado grupo Que está em risco Mas é as pessoas Que estão ao redor Que são responsáveis Pela condução Ou podem ser Responsáveis Pela condução Então Eu acho que A sua palestra Viu, Rafael Ela superou As minhas Expectativas Mais selvagens Então vamos ver Agora Depois Quando a gente Entrar na fase De diálogo O que é que você Vai comentar Sobre isso Eu acho que agora Passamos para Jones Ou vamos Já entramos Na discussão Com o Rafael Não, vamos para Jones O que você acha Depois a gente volta Para a discussão Pode ser, Rafael E ver as outras As outras perguntas Que estão vindo aí Isso, perfeito Eu estou anotando aqui A de vocês E depois Se vierem mais Eu anoto mais aqui E a gente faz Um grande diálogo No final Maravilhoso Maravilhoso Rapaz Ser Jones agora Ser Jones Ser Jones Vai fazer a apresentação Jones É um prazer enorme Ter você aqui Sempre O que é importante Quando você não está Na apresentação Você está sempre No debate Então isso é muito importante Então você está sempre Aqui conosco Jones, você com a palavra Muito obrigado É uma honra extrema Estar num webinar Dessa qualidade Eu fiquei a dar uma cor Agora até com vergonha Depois dos slides De Rafael Uma argumentação Irrefutável Como a gente fala Na matemática Rafael Você apresentou Argumentações irrefutáveis Vai negar os papers Eu adorei suas falas A imunidade quase impossível Eu Não combinou Eu assino Embaixo de você Com isso Parece sim E adorei também O cachorro correndo Atrás do rabo Parece isso E a gente tem A gente é conhecido Rafael Ernesto O Gauss Por pessoas que falam Sem floreios E quando a gente botou Isso tudo no grupo Eu fiz Vai dar uma briga E até então Não deu briga Ou seja Alguma coisa está muito errada Porque todo esse povo Está falando a mesma coisa Então isso é muito preocupante Eu vou Eu fiz uma Eu vou fazer uma provocação Aqui De por que a gente parece Que está olhando Essa pandemia Erroneamente Com as técnicas passadas Parece Eu vou deixar um parece aqui Bem grande Que tudo que eu falar É parece Essa eu esqueci de falar É porque Foi uma incompetência minha Mas é tudo parece Então eu vou começar Para tentar desmistificar Os conceitos Da geometria Que a gente usa E quem sabe um dia Nas escolas de saúde pública A gente ter isso estudado Com a propriedade Que Do nível Por exemplo Da análise de Rafael Das vacinas Então eu vou começar Eu normalmente navego No website Depois eu ponho os links Um conjunto de links Lá no No comentário do YouTube E as pessoas ficam Eu vou começar com um gráfico Que não é de COVID Mas poderia ser Isso aqui é o gráfico De Tempos De pessoas Em minutos Para qualificação Para uma maratona 42 quilômetros Então a maioria das pessoas Corre aqui em torno de 200 a 250 minutos Uma maratona E Pouquíssimas pessoas Correm aqui Abaixo de 150 minutos Que daria 2 horas e meia Veja E aqui Não perto de nada Corre ali Nas casas Das 2 horas Uma maratona Porque eu estou mostrando isso Porque depois eu vou entrar Nos gráficos geométricos E eu quero criar O conceito de geometria Primeiro Para a gente entrar Ali Então isso é A distribuição Aí as pessoas Inocentemente Quando começam A treinar Dizem assim Ah Eu vou começar A treinar aqui Quem é o melhor Quem está aqui Nessa pontinha Aí hoje Quando você olha Quem está nessa pontinha É o Eliud Kipchoge Que Fez uma sub 2 horas 42 quilômetros Sub 2 horas Num Um experimento Todo controlado Só ele correndo Um frontendo Em forma de V Criando um vácuo Humano Para ele E ele aqui de branco Isso aqui é o último minuto Da prova O pace dele Aqui Que é o quantos minutos Ele gasta por quilômetro 2,53 2,54 Isso é o último quilômetro Para ele tentar atingir O sub 2 horas Isso foi um projeto Milionário Bancado Por várias instituições Para tentar alcançar Por que fazer isso? Para a gente descobrir Quem é o limite inferior Humano Para maratona E aí as pessoas Inocentemente Eu vou falar assim Porque a gente vai refazer A mesma coisa em Covid Parece A gente está fazendo Inocentemente As pessoas olham O gráfico de pace Que é minutos por quilômetro E falam assim Vou começar a treinar Para correr a maratona Kipchoge E treinou mais Isso aqui ó Quantidade de milhas Corridas por semana Que normalmente as pessoas Correm Para atingir isso De 0 até 6 milhas Ou seja 100 vezes 6 36 10 quilômetros De 0 a 10 quilômetros Você consegue correr uma maratona Se treinar regularmente Em 5 horas 07 Se você dobra Para 20 quilômetros Por semana Você cai para 4 e 40 Tempo da maratona Olha para isso Quase meia hora Já 20 minutos 27 minutos Isso já é milhares de pessoas Em uma prova Aí você treina Para 20 milhas 32 quilômetros por semana Isso aí já Já não é 32 quilômetros Por semana E aí você cai para 4 e 23 Já baixou quase uma hora Aí as pessoas se animam Por isso que vicia Oxe Agora eu vou Aí começa Observe que você começa 44 milhas Por semana Vamos botar 40 Para fazer arredondar a conta 44 vezes 6 24 64 quilômetros Por semana Correndo Para você fazer Um 3 e 48 Aí as pessoas Oxente Aí então Para eu fazer As duas horas De Kipchoque Eu preciso treinar Quanto? Observe a curva Aí os irmãos Que não tem essa noção De que curva é essa Começam a treinar Compulsivamente E não percebe Um fenômeno Até eu Eu estou aqui É Eu já corri maratona Em 3 horas e 20 3 horas e 16 Então imagina Né? Parece Aí olha aqui Eu Olha isso aqui foi Londres Com o Mo Farah O que é que eu fiz? Eu não Eu disse assim Eu vou deixar O campeão passar E eu vou atrás dele Vou atrás dele Aí passa o campeão Ó Lá vem eles Esse pessoal Corre a 2 e 50 e pouco E eu sempre faço isso Para ver essa noção De temporalidade De distância E a grandeza Da nossa cabeça Você olha a população Todo mundo apla Ninguém me aplaude Quando eu passo Mas eles Ó pra isso Uma monstruosidade Aí O que acontece? A gente tenta imitá-los A gente é assim Humano Ó Eles Na chegada Mo Farah Sabe qual foi o pace dele? Ele fez a maratona E 2 e 0 6 Nesse ano 2 e 0 6 Eu fiz 3 horas e 20 E obviamente Que a Ó Meu pezinho Ele Pegou Pegou a foto dele Eu tô tentando Qual é o problema Disso aqui Para os mais inocentes? Isso aqui sou eu mesmo Que experimentando O problema Por mais inocente Está Quando você vai olhar De perto O número E os números Sabe o que sugere O tempo de maratona? Que a gente tá Num processo Hiperboloide Ou inúmero Só um esticado Esquisito Mas sabe o que significa? Que sabe qual é o tempo Para eu alcançar O tempo de Que tchau E eu treinando Infinito Não adianta eu treinar Tem alguma coisa Em mim Que não deixa eu alcançar O que pede alguém Parece que a natureza É assim E quando a gente Não tem essa noção A gente não consegue Perceber Que isso aqui É muito longe Muito Isso é um hiperboloide Aí o que foi que a gente fez? Para a Covid Brasil O que é isso aqui? Um hiperboloide Por isso Toda vez que tu vai Quer dizer que tá morrendo Que tá desgraçado Que não tem chance Aí adorei a fala de Rafael Foi preciso Aí nem combinou E Rafael Ó imunidade Desse jeito Não vai não Parece que mesmo não É uma testa Ou o infinito A gente tá no melhor Cenário histórico Olha lá Olha a nossa bolinha Na área vermelha Dizendo Ei Você nunca vai alcançar Que pichogue não Ou a gente muda De estratégia Igual o Rafael Tava dizendo Vamos vacinar o povo Que não tem vacina É um processo Epidemiológico Gigante Esse gráfico É feito com o pessoal Da Espanha Físicos Já sabiam disso Meus amigos Daniel Clara Pessoal lá da Cataluña Alisson agora Se ele estiver ouvindo aí Alisson agora Lá na Cataluña Agora com eles Os doc Parece Entende Isso é Brasil Hoje A gente tá no vermelho Nem chegou aqui ainda Então essa é a noção De hipérbole Quando a gente olha isso Aí Parece que a gente tem A própria ação Se eu jure Mas números em queda Tudo parece ser maravilha As pessoas querem Tirar a máscara Depois a gente discute isso Com o Rafael Mas tudo vermelho Meu amigo Você tá muito longe De alcançar Que pichogue Você precisava correr Uma maratona Todo mundo Que não tem essa noção De onde a gente tá Devia correr Tentar correr Uma maratona No peste de que pichogue E pra entender Como longe ele tá De você Então esse É o nosso primeiro Quando todo mundo viu Chamou isso de melancia E um amigo De Nova York Jaime É um amigão Engenheiro Bom Faz doutorado Lá na Columbia University É Isso aqui é a melancia mesmo Dentro E o povo fala Que é um tapuru andando Eu falei É Quando o tapuru tá andando Aqui dentro Tá terrível Quando ele chegar lá Na casca Obvio que a gente não voltou Pra casca nunca Pernambuco tá um pouquinho melhor Aí O que que a gente fez? Montou isso pra Pernambuco Vamos olhar Pernambuco Olha Pernambuco Pernambuco tá querendo Ser um Jones Na maratona 3h23 Já é um tempo Depois a gente tenta correr 3h23 Na maratona Tá melhorando Tá aqui ó Amarelinho E vai e volta Mas eu digo Que tá na beira Na beira De cair E se embora E aí Pra quem ouviu A coletiva de imprensa Ontem de André Lomba Secretário A gente vai tirar as máscaras Ele fez Antes de 80% De vacinado A gente não pode nem pensar Ele falou Eu tô traduzindo aqui Obviamente que ele falou Assim nessas palavras É muito mais elegante A palavra do André Mas meu amigo Não dá Você tá na beira do precipício Você nem sabe Amarrar com sapato ainda Você quer correr a maratona Então a gente tá aqui Pernambuco E a gente fez isso Pra todo o cenário Isso aqui Tá tudo aqui Tem a metodologia em inglês Feita pelo povo da Catalunha Tem a metodologia em português Traduzido por a gente E a gente acabou De escrever um paper Pra ninguém questionar Com o São Gauss Cordeiro De primeiro autor Zé Luiz Aqui Nosso último autor Eu ajudei eles Fazendo as contas Eu, Alisson, Fernando Matemático Físico Olha o povo que tá aqui Estatística Lica Estatística Matemática Pessoal dos Estudos de estudos avançados Lá de Amsterdã Fernando tá lá É onde Einstein Tava em Princeton O que que a gente disse aqui? Enquanto você não juntar Os riscos geométricos Com as estatísticas A gente tá falando Isso é Gauss Não sou eu Eu tô ajudando Enquanto a gente não juntar A gente não vai combinar Por quê? Porque a gente viu Que com determinadas euforias Deixa eu ver se eu aumenta aqui Essa figura do paper Tá pra sair esse paper Já 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 ficou aprovado Várias internações Vocês sabem como demora Quando a pandemia Tava em queda A gente fazia Não Não tá não Aí ela Acendia de novo Tá em queda Tá indo embora Eu fiz Não Aí acendia de novo Essa aqui é uma geometria Que não é tão fácil De explicar Como a de Kipcho Da hiperbolóide É Eu vou criar aqui Um argumento Também assim Do nível da maratona Pra gente entender isso aqui Então Mesma coisa O Brasil Pernambuco E até então Parece De novo parece Acerta E a Gauss Qual é a graça desse paper? Gauss fez uma estatística Segundo ele Elementar Eu fiz Gauss É perfeito Elementar E mostrou igualzinho Os mesmos resultados O Gauss tá aqui Com a estatística Toda dele Feita Olha aqui Certinha Partido Então os gráficos De geometria Não funcionam? Tá dizendo que a gente Tá ruim? Tá beira do precipício? Muita atenção E quando eu vi A fala de Rafael Não é a beta Que é a danada Eu fiz Pronto Agora O precipício Tá mais perto Parece Mas sim Tá aqui Escritinho Obviamente Aqui é um seminário Que eu não vou ler Aqui A densidade estatística Tá aqui Escritinho E aí O que a gente fez? Colocou isso Pro mundo Tudo Quem quiser olhar Eu quero olhar O mundo todo Junto Isso aqui foi Alisson Brilhantemente Vamos olhar o mundo Vamos Oi o mundo Como tá Jones Olha o mundo O mundo Tá querendo voltar Pra sair do precipício Que é excelente Mas as forças De tração De tração Dele E aí Por isso Que eu concordo Lá Com a fala Deixa eu ver Se eu acho Aqui de novo Deixa eu me impedir As forças De tração Do mundo Eu botei aqui Ah tá lá na frente Depois eu explico As forças De tração Do mundo Estão dizendo Que ainda Não é hora Parece que a imunidade Não tá não E é por isso Que eu parece Concordar totalmente Com o Dália As nossas forças Vacinação Distância Etc Não tá As forças De infecção No mundo todo Não está Tem uma volta Muito boa Mas não é ainda Eu sei Está querendo sair Do hiperboloide Excelente Mas não é a hora O que a gente fez Com isso Colocou no ar Para o Unicef Malawi O mesmo IRRD Com os mesmos Botãozinhos Que a gente tem Para cá E Lá Sim As mesmas Análises O IRRD Inclusive A taxa de reprodutividade Basal Subiu um pouquinho O aumento Eles entraram em ação Já deu uma quedinha Excelente Bem caracterizado Malawi Malawi já deu De palestras Aqui A gente Isso também É um paper Com essa plataforma Com o pessoal Do Ministério Do Malawi Com a Universidade De Washington Estamos todos aí De novo Outro artigo Nas vias dele Submetido Contando A história Da plataforma Com o pessoal Do Incef Todo mundo Dizendo Aqui no Malawi Parece É isso que o Pepe Está dizendo Igual A vacina Parece que funciona Você não quer usar Aqui Parece Que funciona Tudo Parece Porque É geométrico É aí Onde eu quero entrar E é por isso Que eu vou Agora Entrar em Pernambuco De novo Pelo mesmo Vamos voltar lá Para o gráfico Da maratona E eu vou olhar agora Pernambuco E aí E aí Jônes Tá doido Manda-me De ir embora Pernambuco Vamos fazer carnaval Vamos fazer um carnaval Onde você vai Olha o teu ingresso Me ofereceram No WhatsApp Ingresso Para o carnaval E olha Aí Depois a gente fala Mas olha Você quer ir Olha Isso é os casos Aí você olha Deixa eu ver Ah Eu não consigo Tá carregando aqui ainda Aí eu olho A ocupação de leitos Que tava Em 3.071 leitos Total E hoje tá Em 1.650 Tá indo embora Os leitos Tão indo embora Os casos Indo embora A ocupação de leitos Aí eu venho E olho Deixa eu ver Não Ainda não quero isso aqui Eu queria Aqui ó Deixa eu pegar aqui Vacinação Que é o que Rafael mencionou aí Ó Agora A fala de Rafael Agora parece que a gente Engrenou na vacinação Ó Isso ó Aí você olha Vacinação subindo Ocupação de leitos Caindo Casos caindo A pandemia vai embora Vai ter carnaval Os mais inocentes Igual querer correr A maratona No tipo de tchau Tomou o fará Eu fui Pra ver Pra sentir na pele Aí o que Que a gente fez A gente já Sabia disso Por quê É Vou ler aqui Pra Prateia de médicos Aqui Isso aqui é uma Classe de funções Chamada Funções primitivas Recursivas É a base Da computação A base Dessas contas Que a gente faz Que a gente precisa Olhar um pouquinho Pra trás Pra entrar Pra frente Sabe Que foi a primeira Grande observação E algumas pessoas Têm isso É Na cabeça Gauss é uma delas A gente consegue ver O que a gente não vê Aí a primeira coisa Quando começou essa pandemia Toda Eu falei Gauss Me ajude Que a gente não tá Sabendo pra onde vai Não Ele falou Com essa oscilação De covid Qualquer estimativa Acima de uma semana Uma semana e meia Dias Não consegue garantir Tente fazer aí Uma suavização Por uma álgebra A gente usa Média móvel Ficou famoso Mas eu não consigo Ver Gauss falou isso Por quê? Porque a gente é dependente Quais são essas funções Primitivas recursivas É o seguinte Eu olho um passo anterior Pra tentar saber Esse meu passo agora Eu tento olhar Um passo anterior Pra saber Esse passo anterior Eu tento olhar O passo anterior Do anterior Se eu olhar N passos anteriores Será que eu garanto Esse passo de agora? Tem alguns fenômenos Na verdade A grande maioria Dos fenômenos Da natureza Não se comporta assim Isso é o chamado O que a gente fez com isso? A gente criou uma máquina Isso Como humanidade Turing Acho que eu botei aqui Criou uma máquina Isso aqui O artigo dele 1936 Criou uma máquina E fez Ei Se a gente restringir O tipo de número Que a gente olhar A gente pode até olhar Assim Com essas funções Meio recursivas Mas não é tudo não Que funciona assim Só funciona E ele falou isso Em 1936 As pessoas Não E Covid Ensinou a gente Muito isso Ver Gauss desapegou Da estatística dele Fez Olha Não vai funcionar A gente precisa criar Outra coisa aqui Para olhar A gente precisa Desapegar disso Senão A gente vai ficar Olhando De novo Com a mesma lupa Esse parece ser O problema Até a gente conhecer O problema Quando o problema É bem conhecido Nos computable numbers Ou seja Eu sei Aí sim Funciona Os modelos Compartimentais Funcionam as taxas De refletibilidade Depois Eu conheço O problema Enquanto eu não conheço Andar no desconhecido Parece que a gente Vai ter que se desapegar Parece de novo Que a gente vai se desapegar Das coisas que a gente usa Até então Inclusive Fazer vacina A gente tem que Desapegar A gente vai ter que ir Para outro caminho Mas seguimos Observem que Gigantes Feito New York Times Em 22 de fevereiro De 2021 Caíram No coto De Kipcho Erei A pandemia Está indo embora No mundo Que beleza No Brasil Diz também Será que será A última Olha Santo tem noção Nunca correu Uma maratona O Alisson Nem a Laura Nem o Jorge Parece Aí O que que a gente fez Pernambuco A mesma coisa A gente comemora Eita Recife Há três dias É a primeira vez Vamos embora Vamos atirar as máscaras Rafael entra em desespero Lá dentro do lá Ernesto Em Pittsburgh Fica louco Que isso Gauss no grupo Só falta ter um ataque cardíaco Porque eles estão vendo isso Eles correram maratonas Não No fato de correr mesmo Mas percebem a diferença A distância numérica E a gente tem essa Por que a gente já sabia disso? Isso aqui é um livro De um professor sofisticadíssimo Da FMG Frederico Ferreira Campos Que eu e uma pesquisadora Aqui do Lica Silvana A gente trabalhou bastante Nesse livro Algoritmos Numéricos Tudo que o número funciona Ou o número não funciona Não adianta usar não Que não vai funcionar Quem implementou Todos os algoritmos numéricos Em Matlab Eu fiz Eu já sabia Isso aqui Isso aqui é uma versão Ele está na Amazon E foi o que a gente fez Aí onde eu quero chegar A gente construiu uma geometria Eu não vou explicar ele agora não Eu vou criar o conceito Para depois voltar para cá Isso aqui é um paper Publicado No Journal of Statistical Mechanics Teoria e Experimento O Peter enviou Modelagem biológica De novo Os mesmos cidadãos lá O Fernando Danilo O Jonathan O Jair O Jair O senhor é o ex-secretário O Hernandes O Zé Eu Todo mundo Física Matemática Todo mundo É outra geometria Mas essa é um pouquinho Mais sofisticada de ver Na verdade Não sofisticada não A gente tem que abstrair E aí É isso que eu vou fazer agora Tentar criar uma abstração Para a gente voltar E explicar esse peito O outro De Kipchoge E das curvas De tempo De treinamento Eu espero Com a hiperboloide Eu espero que esteja Ciente de que O sub-2 horas da maratona É muito diferente De Jonas De 3,23 Jonas tem chance De alcançar o sub-2 horas Igual a frase de Rafael Não vai dar imunidade Não Juntos por mais Que ele treine 300km por semana Ele não vai nem dormir Mais Não chega Por causa da Parece Aí eu vou criar aqui agora O conceito Para a gente E vou começar Bem simples Quem nunca brincou De forca Em que consiste esse jogo Alguém tem uma palavra Na cabeça Se você errar a palavra Você morre Ele vai desenhando Os pedaços do boneco Aqui Você não brinquei Quando a gente não tinha internet Aí alguém botou a letra Eita Isso aí é o que mesmo Uma casa Ah Então telhado Eu tento achar A quantidade de letras E completar As palavras Assim Aqui tem uma mais fácil Você chega nesse nível aqui Qual é a palavra Falta um bracinho Para você morrer E uma letra Qual é a letra que falta Tem gente que ainda erra isso Não tem a capacidade Por alguma razão De perceber Mas livra Parece ser um i Não parece É um i Parece É um i Livra Aí você deixa de morrer Por algum desmérito Você não consegue colocar aqui Pronto Quer dizer Eu morreu Perdeu Era assim que funciona Forca Forca De números É mais sofisticado Que é tentar adivinhar a sequência Adivinhar Olha o nome que eu estou dizendo Descobrir Vamos dizer Eu acho que o Manifio Fred Descobrir é Tirar o que estava em cima Do que estava coberto Desculpa Então Três Seis Tracinho Doze Será que é um nove Será que é um oito E aí tem várias Isso aqui é brincadeira Um Dois Quatro Tracinho Oito Seria um seis Então Descobrir sequências É uma habilidade Isso é criança Qual é o problema Quando a sequência é curta A gente tem capacidade Geométrica De ver E tentar inferir Se essa sequência É Distinça Acontece o mesmo Com o pessoal aqui Da biologia molecular Procurando Sequência Pares de base Aí O que é que a gente faz? A gente tenta Algebrizar A aritmética Aquilo de descobrir números É uma aritmética Tentar algebrizar Quando a coisa é muito grande E a gente tenta criar uma equação Para que a equação Resuma para a gente Quando a gente algebriza Aí as sequências Aparecem Ó E mesmo sem Saber o número Então a gente diz assim Qualquer número Que você disser Agora eu sei Que eu tenho essa coisa Isso a gente faz direto Na vida cotidiana Algebrizar Sequências Direto Para tentar inferir Próximo passo Qual é o problema? Covid Vamos brincar de forca Com Covid Vamos brincar de forca Qual vai ser o número De casos amanhã? Poxa Esse é o problema De Covid Qual vai ser o número De casos amanhã? Eu tenho aqui Uma sequência E dependendo Do pedaço Que eu olhe Pode ser que eu conclua Que o próximo elemento Lembre-se das funções Primitivo e Recursivo Eu tento olhar Os dois anteriores Três anteriores N anteriores Então veja só Vamos olhar O N anterior Se o N é curtinho Eu digo que o próximo elemento Então é isso que a gente faz Quando a gente algebriza Uma das álgebras Média móvel Sete dias Quando a gente algebriza Parece que tem uma tendência Se eu olho curto Essa álgebra Eu diria que a pandemia Está indo embora É mesmo Se eu aumento Não parece que a gente Vai ficar ondulando Com isso E aí depende Tudo que eu falei Parece Quando é o algebriza Ou seja Tentar dizer O próximo número É uma tarefa Quase mágica A gente brinca Tem um grupo da gente Eu, Galo e Ernesto E Ernesto ganhou o nome De pai Ernesto Porque até então Tudo que ele fala Tudo que ele fala Vira verdade Em um ano Três meses Sem meses E hoje a gente brinca Até ele hoje Se autodenomina Estou falando aqui Você vê esse vídeo um dia Pai Ernesto Ele se autodenomina agora Porque é verdade Tudo que ele tem falado Tem gaústio Tem acertado Aí Qual é o problema De algebrizar É ficar preso Na álgebra E não olhar Para frente E aí Vira É Cadê aqui New York Times Aí qual é a saída O que a gente observou Vou dar um exemplo aqui Quando falta Veja Vamos para a geometria Para tentar criar o conceito De mesmo de Kipchoge E eu finalizar minha fala Senão a gente vai ter nem debate Esferas Cubos Decaedros Octaedros São elementos geométricos De Euclides É uma geometria Que a gente conhece Existe N geometria Mas eu vou criar aqui O conceito mínimo Qual é a graça de geometrias É que Quando faltam os pedaços Ainda assim Eu consigo Ver o todo A pergunta é Isso que eu estou vendo Vamos supor que eu estou vendo Aqui um pedacinho Diz aqui Será que isso é um pedaço Quadrado É o aço De um triângulo De um pentágono Não pode ser um disco Certo? Nem um toro Porque precisava Então Quando eu vejo os pedaços Tentar achar a geometria Que tenta representar o todo Aí eu pinto o todo Se eu vir isso aqui Eu vou achar um toro Aí o toro como é Infinito em todos os pontos A matemática A gente conhece Funciona Beleza A matemática epidemiológica Tudo Mas aqui Essa matemática Não funciona Ela se perde Lembre-se do Computable Numbers Algoritmos numéricos Aí quando a gente olha assim Enxerga O que a gente tem feito? Procurado A melhor geometria Para ouvir Mesmo que a gente não sabe O pedaço que está faltando Vai que E até então Até então Um casal de físicos Mostrou para a gente No comecinho Dessa pandemia Dois de massa E meu povo Tem uma geometria aí Chamada fractal Eu não vou me atrever Aqui em dez minutos Mas fractal Quer dizer Fracionada Não estou nas dimensões De Euclides certinha Dimensão um Dimensão dois Dimensão três Esse de ir para o cinema Está na dimensão Entre meio E sabe como são os objetos Dessa geometria? Assim Eu pulei aqui Deixa eu ver Às vezes eu me atrapalho Olha os objetos Dessa geometria São assim Enxergar Isso aqui é uma abstração A gente nem sabe dizer assim Isso é o que a gente criou Para tentar enxergar Mas é uma coisa assim Aí o que a gente fez Observando que existia uma geometria mundial E que dependendo da densidade Fica complicado de olhar Porque a densidade está boa Fácil de olhar Mas quando a densidade é muita Olhar é terrível É igual tentar achar sequência Uma sequência muito grande É terrível Aí o que a gente fez A gente criou uma geometria O que essa geometria está nos dizendo Essa geometria está dizendo Está caindo aqui a pandemia A geometria está dizendo Olha Por essa geometria Está se danando Inclusive Então parece corroborar Veja Dália não entende de fractal Ainda bem Porque a gente nem ia corrigir Não, mas a gente está brincando Mas ele fala Porque ele entende Do vírus De vacina Aí Dália está dizendo Isso aí Não vai não De onde vem esse sentimento dele E a geometria E tu parece que essa geometria Está batendo com Dália Com Ernesto Com Gauss E a mesma coisa Quando o mundo estava caindo A gente diz Não, enfim Está quebrada essa geometria Não é ela Aí Aí agora o Brasil Tem um lapso de querer Como é que essa geometria aqui funciona É que funciona assim Se você está aqui em cima Você está fervendo muito E dependendo da A panela A nossa panela Tem 214 milhões Lembra da frase de Dália Sobre o UK Do tamanho A gente precisa correlacionar Com o tamanho da população Uma paneluna Fervendo Valendo Para ela esfriar Eu estou colocando aqui A analogia Demora Muito Quase como correr A maratona Subi duas horas Será que a gente está treinado Para isso? O que é que Pernambuco Aqui está dizendo Pernambuco Vula embora Olha fazendo uma curva aqui A álgebra Agora olha A geometria Vocês estão fervendo Pernambuco Fervendo E a ebulição Mas está melhorando Não é que está fervendo Inclusive Ferveu mais ainda Agora E aí Para explicar isso De onde vem Essa fervura É um paper Publicado No jornal Que escreveu Einstein Que escreveu O próximo cara Que eu vou falar Antes de voltar É o cara Que tentou Estudar Isso Como olhar O que a gente Não consegue enxergar Olha que frase esquisita Isso aí vai me Descredenciar Dessas academias Do líquido Olha o que a gente Não consegue enxergar Essa parece ser A busca E aí Eu vou fazer Uma brincadeira Aqui Para concluir Minha fala A primeira É o seguinte Isso é uma Live Sempre tem Quem quiser Pode assistir De vez em quando Não tem nada Para fazer Eu fico assistindo É a live Da estação Espacial E tem uma câmera Fica filmando Olha a gente Olhando De fora Isso aqui Está no ar Desde 1º de setembro De 2019 Olha Eu vou parar E vou voltar E eu vou pegar Uma Olha Parece a gente Não sei se vocês conseguem ver Deixa eu ver se eu vejo Uma aqui Olha Olha Parece a gente Parece que tem Uma geometria Desenhada E a gente Não entende direito Aí eu vou fazer Analogia biológica Que é o grande Fração da população Aqui A gente é humano Certo? Quando a gente Quer tentar entender O nosso humano O que a gente faz? A medicina Está cheia de áreas O que eu conheço A clínica Eu fico fazendo Pergunta Você comeu o que? E você dormiu bem? E você está Sua unha Tem crescido normal? E seu olho Fica muito pingando Quando você A gente tenta olhar De fora Esse universo Que está cheio De moléculas Células Langstrons Ali Tem dois caminhos Ou eu entro Nisso E aí é Zé Metabolômica Proteômica Massa Ele fala aqui Nos nomes do equipamento Que eu nem sonho Que é Toda vez eu botei Em Google Para estudar Ele vai lá dentro E outra mecanismo É olhar de fora E tentar olhar Esse cara Está correndo bem Kipcho Até hoje Ninguém entende Por que Kipcho Corre sub duas horas Tem treino Tem Olha de fora E aí não entende direito O meio Mas entende o todo Então a geometria Tenta olhar o todo Quando a gente conhece O suficiente Aí a gente olha dentro Então aparece E aí o que aconteceu? Isso não fui eu Que observei não Isso é antigo Isso aqui é Stephen Hawkes O significado da vida Stephen Hawkes Lendo John Conway Um matemático Que criou Em Cambridge Criou Um negocinho Para tentar simular A vida Matematicamente Geometricamente E criou umas regrinhas É famosa Esse jogo da vida E soltou Vamos computar E aí o que aconteceu Com a computação Os resultados foram incríveis Parece que tem uma geometria Que explica a gente Explica como a gente vai para os cantos Como a gente se volta Como a gente ocupa as casas Como a gente ocupa os restaurantes Como a gente se vacina Agora você tem uma geometria escondida na gente Igual a gente tem cinco dedos Cinco dedos Cinco E eu vou parar E vou voltar para a imagem Parece Vamos mais adiante Sofisticando isso E olhando bem de longe Os padrões se reconstroem Se recobinam Se constroem E geram estruturas Que a gente pensava Que era definido por a gente Por uma álgebra Podia ser uma rua Com os carros Num cruzamento Pode ser um sangue Circulando no corpo humano Pode ser uma flor A pergunta é Há uma geometria Que nos define Ou há várias E se ela existe A gente consegue enxergar Que pior ainda E isso tudo São experimentos Computacionais Eu não vou ficar aqui não Porque senão eu passo o dia Às vezes eu fico assistindo isso o tempo todo Recursivamente Isso me preocupa desde 2003 Então imagina minha angústia Todo mundo que me conhece Sabe que eu sou muito agoniado Não gasto tempo Não gosto de ficar botando coraçãozinho Um joinha Nos grupos O povo gasta muito tempo Porque eu prefiro ficar fazendo isso Vê que doidíssimo E aí A gente criou um grupo Chamado de Modelagem e otimização De sistemas complexos Que é a teoria disso Lá na Rural 2003 E a gente começou a criar cursos Para formar o povo Para tentar enxergar isso Quem é o grupo do IRD Hoje que bota as coisas no ar Gente assim Infrações disso E aí eu tive a sorte De encontrar Fernando Nóbrega Na matemática Fazendo o mesmo Com topologias Que é uma geometria Mais sofisticada ainda Esse é o paper de Danilo Tese de doutorado Danilo Brilhante Danilo consegue enxergar Topologias Porque eu Obviamente No máximo Meus autômetros Ou seja Parece que tem uma geometria Que define Covid Até hoje E Isso tem um curso Para tentar enxergar A geometria E aí tem tudo aí Link, livro Etc Os primeiros resultados nossos Olha Isso aqui Foi com esquistossomose E ganhou prêmios E tudo Com isso É Paper Isso aqui é um paper Um dos primeiros artigos Na sociedade brasileira De matemática aplicada Em 2005 Em 2006 Outros papers Tentando encontrar A geometria De esquistossomose Até que em 2013 A gente monta Uma plataforma No ar Chamada GMAP Depois isso Evolucionou Virou app Track Mas GMAP E tentava Criar geometria Com Casos Repórter de carro Hoje é comum 2006 Casos GPS Não sei o que Tanto é comum Hoje Veja só Que minha Visão de futuro Na época Isso que eu peguei Tem que proposta Visão de futuro A gente vai ter Mobile Gráfico Mapas Em mobile E GPS Beleza Isso já era Fictível em vez Só que Mais ainda A gente vai ter Simulações Em ambientes Em ambientes Geométricos A gente ainda A gente ainda Não tem Isso Olha o ciclo lá Que eu botei Na época Coitado Mas a gente ainda Não tem Isso Está no caminho De ter Uma geometria Computável Não computável Pela máquina De tool Dos computables Não Mas é outra história Isso vale Outro seminário Mas está aqui Aí o que a gente fez Paper Para mostrar Isso é um paper De uma revista Que a gente publicou Lá com o pessoal De Barcelona Os físicos Meus amigos Daniel Tito Aí já começa O pessoal Da escola Saúde Pública Da Fiocruz A Cone Aqui Na Fiocruz E a gente Não criou O que seria Uma geometria Prática Histossomose E acertou Anos depois Eu queria ter Curiosidade Aqui da 2022 2027 Eu queria rodar Ela Será? Só que é caro Ninguém dá dinheiro Para a gente Para fazer isso Mais não E agora Cortou 90% Da imagina Aí não dá Mas teria no dia Até aqui Impulsionou Impecavelmente Com 5 anos De diferença Para olhar 5 anos Na frente Vixe É o que? Bola de cristal? Não Parece ter uma geometria Igual a Terra Até hoje O povo pensa que é plano Igual a Terra Daqui a 100 anos Parece que ela vai continuar A bala voada Feito um elipsoito Parece que ela vai Não caiu no meteoro E quebrar Entende Geometria Eu consigo olhar E Aí a gente criou Uma Startup Graças ao Onício Mostrando Ó 2010 O Onício já era Capa de jornal Com isso E a gente criou Uma Startup E AppTrack Aqui a galera Pro da época E Copa do Mundo O que a gente está tentando Criar aqui? A geometria Da Copa do Mundo Não deu Era só 100 mil Registro Pro paper Belíssimo Paper num lugar Sofisticado Ministério da Prêmia Mas para mim É pouquinho ainda É a mesma coisa De olhar minha planilha De maratona E não conseguir enxergar É A gente botou coisas Nos Estados Unidos No ar Ajudou Copa do Mundo Jogos Olímpicos Mande coisa aí É E tudo E o que a gente fez Isso aí A internet tem que abrir Os Estados Unidos Está do ar até hoje O Fluniu Podia ter sido usado Para a Covid E podia Só que a geometria Hoje está muito espaçada Ela não está mais densa Como é bom de olhar Eu estou passando De muito da hora A AppTrack está aí Que é para entregar A sociedade A solução Está aí É E aqui eu vou tocar o vídeo Do que a gente tentou fazer Em 2017 Que era um sistema epidemiológico Privado Criando as geometrias Nas casas das pessoas Chamavam ciclínio Mas o povo não entendeu O conceito Que era o médico Na sua casa Hoje parece O médico na sua casa Ele atendia Você mandava o exame E tal E criava a geometria Toda na essência Tentando buscar a geometria De um processo epidemiológico E para concluir Isso aqui Parece mesmo Que a gente tem geometrias Que nos definem E algumas delas São tão estáveis Que formam os números Que a gente conhece Eu preparei aqui um código Não sei se vai funcionar Deixa eu parar isso aqui Eu queria falar aqui Estou muito atrasado já Mas eu vou falar Royal Society 2017 Vou dar play aqui Isso aqui é o lugar de Darwin Newton Eu fui lá Encheri Meu crachá Da UCL Fui lá Aí Um experimento A magia De um grupo Isso aqui é a Royal Society Só cabelinho branco Olha E tem um menino aqui E tal Isso aqui é UK Qual era o experimento aqui? O experimento aqui Era Inferir Por uma forma geométrica Quantas bolinhas Tinha aqui dentro Tinha bola de gude Em locais com formas distintas E as pessoas olhavam E diziam Ali tem 150 bolinhas Aí o outro fazia 80 Aí o outro Pessoas diferentes Criancinha Mãe Tudo Pasmem Isso era Você entrava na palestra Inferia aquilo Geometricamento Ia pra palestra Durante a palestra Eles computavam Saiu o resultado E eles contavam As bolinhas Na sua frente Só qual foi o erro? 1% Será que a gente enxerga Geometricamente Melhor Que algebricamente E linearmente E esse negócio De ficar Enfurnando as crianças De fórmula De regra De número Será que a gente também Estou aqui provocando Mas vamos lá Aí Pode terminar de vez Ah, esse aqui é um negócio legal Quando eu saí dessa palestra Eu encontrei um carro Esse carro na rua Olha como ele estava Tinha caído Uma nevinha Mas olha Era uma geometria Aí eu fiquei louco Poxa Que cacete louco Nesse dia A neve é geométrica Então pense a minha doidice Aí Pra fechar De vez E eu voltar pro debate Senão a gente vai passar Três horas aqui Sala de emergência Malaui Crise Março de 2019 Levam a gente Pra combater cólera Porque parece Que os métodos Algébricos E lineares Não funcionavam E sou eu Lá na sala Com o presidente Do Malaui Venho apertar minha mão Muito obrigado Por ter vindo A nos ajudar Eles decretam 11 de abril A abertura da sala De emergência E Se a internet Me deixar aqui A sala de emergência E a gente vai pra campo Pelo Micef E beleza Ivone Dando consulta A gente na sede De um leilongo Lucas montando A geometria Mas é uma geometria Mais simples Essa de drone E de avaliação Lucas vai montando A geometria Beleza Aí Com a observação Ivone Em campo Vou botar aqui Uma observação Que é um slide Lucas com os drones O pessoal Tudo assistindo a gente Observação O ciclone Devastou Tudo Centenas e tantos Humanos Morreram E Árvores Deixa eu ver Aqui tem uma foto De Lucas Árvores derrubadas Um ciclone E eu estou lá Malau Em fronteira Ali com Tanzânia Com aqueles cantos Todos de Moçambique E pergunto Ele morreu algum bicho grande Não Fui mentira Não morreu um hipopótese Uma girafa Eu estou na África Não morreu nada Não Ele não viu Eu falei Tá bom Então é uma vaca Você viu uma vaca morta Não Não E quantos humanos morreram Seis centos e tanto Foi Foi Ah morreu os animais Estava amarrado Os animais perceberam Geometricamente O que estava acontecendo O que aconteceu Os meninos aqui Da matemática Olharam Oito rios na região E perceberam Com a geometria Que a gente desenhou hoje Para a Covid Que os rios Avisaram Alguns animais E eles Cascaram de fora Esse rio está esquisito Deu embora Sobrou quem O humano Olhando a álgebra Eita Não está não Está dizendo que A previsão do tempo Está só um vento De não sei quantos quilômetros Aí Para fechar de vez Voltando Será que a gente não está Olhando a álgebra demais? E faltando geometria E para fechar de vez Total O meu último slide Toda vez O que é o último Se carregar Pronto Isso aqui é um código meu Uma geometria Induzida Claro Para provocar Mas é uma geometria Não dá para ver O que está aí Mas Com alguma manipulação Se eu conseguir Se der certo Vou ver se eu consigo Com alguma manipulação A gente começa A enxergar Alguma coisa Isso é o que eu queria Falar aqui Parece Que a gente está Olhando Covid Feita girafes E popó Ou tentando correr Maratona Como é Liúdo Kipchoge É isso que eu queria dizer Brilhante 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 As usual Mas é Foi brilhante mesmo Você Não só expôs A dificuldade Que o mundo tem E tentar Intentar Olhar Pelas As fórmulas Do passado Querendo enxergar Ao futuro É um esforço Danado É um esforço Danado E quando o futuro Chega no presente Aí você se confunde O mundo está confuso Em relação Desde o início Da pandemia E eu acho Que os modelos Geométricos E você falando É muito interessante Eu acho Que o mundo Está começando A acordar Para avaliação Geométrica Das coisas O prêmio Nobel De física Que eu falei Entendeu a história O prêmio Nobel De física Saiu essa semana Ele estuda Sistemas complexos Olhando a geometria Está desligado John O teu microfone O prêmio Nobel De física Dessa semana Foi uma geometria Para clima Exato Entendeu Porque Possivelmente As formas algébricas Não dá Para a gente dizer Se vai ter um tufão Ou se o vulcão Vai estourar ali Ou não Entendeu Aparentemente Tanto é Que A formulação De Rich Que você usa Que já tem Mais de 100 anos Parece que agora Depois de 100 anos Parece que A comunidade Está começando A despertar E é uma coisa Muito interessante Eu estava vendo Eu vou falando aqui Que parece Eu vou aproveitar O teu parece Entendeu E só um parênteses Quando você busca Por Nobel Prize Em Climate Olha as figuras Que vêm Parece mesmo Desculpa Eu me empolgo Demais com esse assunto Isso é fantástico Bom Eu vou até me controlar Aqui também A gente sabe Quando você está aqui Não lê Que a gente fica discutindo isso O que me parece Eu posso compartilhar Duas Já pegando aí Por favor Por favor Duas imagens aqui Dois artigos O mundo O mundo da não-linearidade É um mundo Que não pertence Apenas A geometria Do ponto de vista Assim Mais puro Ela passa Por todas as áreas Inclusive A nossa Trabalhamos aí No campo Da saúde pública E veja Como as coisas Se casam Viu Jonas Esses dois artigos Não sei se eu vou poder Mostrar aqui Vamos ver aqui Eu acho que está liberado Para você Está liberado Eu acho que sim Deixa eu ver aqui Qual é a Aqui no Safari Vamos ver se aparece aqui Eita, está no Safari Eu não sei se o Safari Vai funcionar muito bem Vai poder Vai poder Fazer Mas apareceu aí Não Bom Mas eu Eu vou dizer Bom Tem dois artigos aqui Muito interessantes O 2021 Ou seja Um artigo muito novo Que tenta aplicar Uma visão Sobre o olhar A lente da complexidade Na pandemia Do Covid-19 Então eu recomendo Depois Eu vou compartilhar Com o Jones Porque ele trabalha muito No que o Jones Estava dizendo E o outro Porque É justamente A análise Do Covid Da disseminação Do Covid Baseada Numa interpolação Fractal E na dimensão Fractal Então É uma coisa Que Veja como O que você fala Da geometria Das geometrias Que eu sou mais tentado A dizer Das geometrias Do que das geometrias Mas depois A gente pode discutir Por quê É Como isso se encaixa Dentro de uma discussão É muito mais Eu diria pertinente hoje No campo da complexidade Dos fenômenos Como o Jones Gosta muito De fazer analogias Eu também tenho uma O grande problema De tudo Que a gente faz Na vida É que a gente Não combinou Com os russos Vocês conhecem Toda aquela história Da Copa do Mundo Dizem Isso é uma anedota Dizem que O Feola O técnico Numa prancheta Explicando A Garrincha O que é que devia fazer Para furar o bloqueio Uma defesa Forte russa E dizer Olha Você vai para aqui Vai para lá E passa assim Cruza E aí vem Vai e faz de cabeça Ótimo Excelente Agora O outro lado Combinamos com o outro lado Eles sabem Que a gente vai fazer isso Porque eles vão ter que deixar Eu fazer tudo isso Então A linguagem Linear Ela muitas vezes Ela No meu modo de ver Assim Da metáfora Ela é muito Ela não leva em consideração Ela Ela traça um ideal Uma linha Que você mostra claramente Na sua empérvole Logo no começo Se a gente seguir Isso aí É o infinito Eu vou conseguir Chegar a esse grau De maratonismo Não sei quanto Não vai ter Então Isso é muito importante Isso é muito importante Porque Veja que estamos aí Num processo E aí pegando um pouco O que o Rafael disse Onde vamos tentar Controlar uma fase aguda De uma pandemia A toda uma proposta De controlar Uma fase aguda Mas como será a fase Que vem depois A fase não aguda Eu queria muito Eu vou encerrar por aqui Eu também gosto Desse assunto Eu queria ver muito Como é que se comporta As geometrias Aplicadas As doenças endêmicas Como já disse Como esses gráficos Esses padrões Porque na complexidade A gente fala muito De padrão O pattern Aquilo que você vê A geometria Como é que ela se comportaria Por exemplo No caso da dengue No caso da zika No caso da malária Aplicando aquela Aquela imagem Que nós temos Do vermelho Do verde Do amarelo Como é que isso Se comportaria E se é possível Fazer essa extrapolação Isso aí É apenas uma Uma coisa Que veio na minha cabeça Agora Dentro dessa visão Mais geométrica Então eu Estou encantado Estou encantado Pelas duas palestras E eu acho que Bom, vamos fazer Um outro seminário Só para discutir O seminário Pelo que eu estou Pelo que eu estou vendo Mas bom Para por aqui Não, mas aí Bom Eu acho que tem Algumas perguntas Antes de fazer Umas perguntas Para o Johnny A Rafael A gente já fez Tanto eu Quanto o Fernando A gente deu um tempo Para você pensar Não, estou brincando Mas Rafael Mas bom Talvez tenha mais Algumas perguntas Lá no YouTube Não sei Não estou olhando aqui Mas também tem Mas o que você acha Dessas primeiras observações Tanto aí que o Fernando Fez para você Bom, primeiro Eu não tive tempo Para pensar não Porque eu estava vendo A apresentação do Johnny Uma coisa ou outra Ou eu ia para o espaço Fractálico Ou eu pensava Nas respostas Para vocês Mas tudo bem Eu acho que Sua primeira pergunta Foi com relação As variantes Sua preocupação De que Essas vacinas Que estão sendo feitas Hoje A gente ainda consegue Controlar Mas que uma hora Possa deixar de controlar Isso é pertinente Agora O lado bom da história É que Todos os grandes produtores De vacinas hoje Têm essa preocupação Então Já existe Vários Desenvolvimentos Em estudos clínicos Com vacinas Personalizadas Para algumas variantes Então a ideia É você já desenvolver O antígeno Com as variações De relevância De cada um E fazer coquetéis De vacinas Misturar ali Uma vacina Que cobriria Todas aquelas Variantes Naquele determinado momento Isso sim Não é a mesma coisa Mas é parecida Mas é a mesma Que se faz com a vacina Da gripe A gente sabe Que o vírus da gripe Ele muda muito Durante o ano Então você tem que respeitar A sazonalidade do vírus Aí você a cada ano Tem que buscar As cepas circulantes locais Em cada continente Fazer um coquetel Adaptado Para as variantes Daquele ano Porque se você Não fizer isso Você já está Falando de outro vírus Ele já não é o mesmo vírus Então em tese Isso vai ter Que ser feito também Para as vacinas De covid Com a diferença Que você não vai Inativar Você já vai fazer Isso tudo sintético A tecnologia Permite isso Então Dentro desse contexto As vacinas de RNA Tem uma grande vantagem Que você consegue Modificar O código Rapidamente Então você pode Adaptar aquilo ali Para a variante Daquele momento E pensando já Inclusive em futuras Pandemias Que a gente Uma pandemia Pode ocorrer daqui a 100 anos Ou pode ocorrer daqui a duas horas Se a gente não Estiver preparado Para isso A gente cai nesse limpo Agora Eu acho assim O bonde da história É que as variantes Atuais Existe uma queda Assim Na capacidade De neutralização Dos vírus Mas Indiscutivelmente Elas são capazes De debelar a infecção E o número de mortos Cai muito Dentro dos vacinados Quando você vê aí As taxas de óbito A maioria 99% São de pessoas Que Ou não fizeram Chema completo De vacinação Ou que ainda insistem Que o vírus não existe Que a pandemia não existe E aí Eu só lamento É a seleção natural Davi aí Atuando Nessas pessoas Não tem o que fazer Não tem mais o que fazer A gente quer fazer Algum comentário Eu queria uma pergunta Rafael Que me intriga E eu vou aproveitar você aqui Ao vivo Para não ser Você na foca Isso aqui é o gráfico Do all word in data Que eu vejo que você usa Eu sempre olho Suggestão sua Eu sempre olho Aqui a média Por cada 100 pessoas Vacinadas Nos países Certo E me preocupou Esses dias Os países Estão subindo E olha o Brasil Não tem alguma explicação Para isso Ou seja Parece que a gente Alcançou um platô E o número De quantidade de pessoas Vacinadas A cada 100 pessoas Entende? Eu entenderia Que deveria ser Progressivo Até a gente ter 100% Isso aconteceu Também Está acontecendo Também nos Estados Unidos E é justamente Por recusa É sociológico Isso não é científico São pessoas Que simplesmente Vão na linha Do presidente Que foi para a conferência Da ONU Dizendo a cara Do primeiro-ministro Da Inglaterra Que não se vacinou Porque ele está protegido Porque ele tem Tendo esse corpo Lá em cima Então Esse tipo de discurso É muito ruim Para a população Então Infelizmente Jones Essa diferença Você está vendo aí É quando chega Naquele platô De algumas pessoas Alguns nichos De pessoas negacionistas A gente precisa Esse tipo de palestra Importante Para tentar Quebrar isso Para mostrar Que o mundo Não permite mais isso E a gente vai sofrer Pressão internacional A gente já está sofrendo Porque não adianta A pandemia global Se você Tornar aquilo local Quer dizer Eu acho que o julgamento Vai ser maior Eu acho que O mundo não tem interesse Que um país Deixe de se vacinar Porque vai abrir espaço Para novas variantes E a partir do momento Que aquela variante surge Ela deixa de ser Um problema local E eu achei muito bom Essa mudança Para alfa, beta Antes era Sepa do Reino Unido Sepa da África Isso gerava Uma xenofobia Muito grande Porque não é de ninguém Essas cepas são humanas E elas estão acontecendo Ao mesmo tempo Em vários locais Quando você diz Uma cepa tal Lá da delta Que é indiana Quer dizer Que houve uma concentração Daquela mutação Que foi observada Mais rapidamente Naquele local Mas com certeza Aquela cepa Estava surgindo No mundo todo Ao mesmo tempo Só não estava acumulando Daquela forma Então não existe Sepas locais Assim como uma vacina Como o vírus Não é chinês Todos esses são humanos Então eu acho Que é isso O João O que explica isso É esse pedaço Da população Que ainda nega Até que a pandemia Existe Lamentavelmente E a gente tem que Estar dizendo isso ainda Desde o começo A gente vem dizendo isso E tem que continuar dizendo Não tem jeito Eu acho que é isso Eu acho que as variantes Estão aí Todos os mercados Estão trabalhando Em cima disso Não tem ninguém parado não Todas as vacinas Estão sendo preparadas Para variantes também E sendo fez testes In vitro Para avaliar A eficiência para cada um Usando o pseudo vírus São vírus Retrovírus Com spike modificado Para várias variantes E você consegue fazer Um mapa De quem é mais Exato E isso já está andando E aí tem que ter Uma evolução em cima disso Que são as vacinas de proteína também Que até demos Tem mais de 16 Na fase 3 Então daqui a Um mês Estão ouvindo falar De vacinas novas E já preparadas Para essas variantes Com relação A Coronavac O comentário do Fernando Com relação A negação dela Para 2022 É igual ao Pedro Que negou Cristo Três vezes Dentro do espelho O nosso governo federal Negou a Coronavac Desde o começo Dependendo deles Do governo federal Nem que seria usada Colocaram todas as coisas Na AstraZeneca E aí quando teve Um atraso Na AstraZeneca No contrato lá E na entrega das vacinas Por pressão popular Já tiveram que liberar Graças a Deus A Coronavac Porque a gente viu aí Que a gente fala Dessas ondas Mas nem sempre é onda Então a primeira onda A segunda onda Onda é quando faz isso Mas às vezes Está tão alto A primeira Que você já emenda Na segunda Num platô Então a gente Então a gente no Brasil Não observa Essas ondas Não A gente subiu E ficou Ficou Mas vamos falar De segunda onda Se não fosse a Coronavac Lá no começo A quantidade de médicos Que morreram Na primeira onda Vamos dizer assim Foram muitos E o impacto Já foi bem mais baixo Na segunda Graças à Coronavac Que é uma vacina Fundamental E estratégica Que não pode ser Depreciada Nem ser politizada Nenhuma vacina pode Se a gente está falando Que tem uma escassez De vacina no mundo Que o cobertor é curto Toda dose importa Não tem como falar E ninguém sabe Qual é a melhor Pior vacina Porque a Pfizer está na moda É vacina de grife Mas ninguém sabe A longo prazo Qual vacina vai ser melhor Nem pior Nem a mais importante A Coronavac Tem algumas vantagens Que a Pfizer não tem Ela tem Proteina de envelope De membrana Na superfície Que são proteínas Que não tem Na Pfizer Só tem spike Enfim Eu acho que não dá Para negar Nem na primeira onda Nem na segunda Nem em nenhuma onda A Coronavac Inclusive Porque a gente adquiriu A transferência tecnológica O Butantan Vai produzir E é importante Para a gente Ter Coronavac Butantanvac As vacas Que vinherem Quanto mais vacina Melhor Aí quando vem Nesse sentido O Fernando comentou A história Que tomou duas Da Pfizer Queria tomar Uma terceira Da Pfizer Como é que ficaria isso Olha Quando a gente fala De intercambiar É para os dois lados Aí você fala Eu vou intercambiar Se eu tomei duas Da Coronavac Eu vou tomar Uma da Pfizer Que melhora Mas se eu tomei duas Da Pfizer Por que eu não vou Tomar uma Coronavac Se eu quero intercambiar A informação Eu tenho na Coronavac Algo que não tem Na Pfizer Que é a proteína Do envelope É a proteína membrana Tá Existe estudos Já que estão andando Para os dois lados Aí eu vou Mais além De falar nisso É da AstraZeneca Por exemplo Que a da Pfizer Tem uma diferençazinha A Pfizer é um lipossomo Que tem uma composição Lipídica Idêntica À nossas células Então ela não é reconhecida De gestão imunológica Então você toma Uma, duas, três Você pode tomar 20 Pfizer Que não vai ter Reconhecimento dela Porque ela tem Um lipossomo e volta Então isso tá ok Quando você vai falar Da AstraZeneca É um adenovírus É um vírus Que carrega um DNA Dentro Que vai para a nossa célula E que gera uma resposta Quando você dá Uma primeira dose Da AstraZeneca Você tem 50% de eficácia Quando você dá Uma segunda dose Se você consegue gerar 50 Vamos voltar A jogar no popular Se eu desse uma segunda dose Era para gerar 100 Botar mais 50 Mas por que isso não acontece? Porque aquele vírus Ele já gerou Uma resposta imunológica Contra ele Na primeira dose Então quando eu for Para a segunda dose Grande parte Desses vírus Não vão conseguir Invadir Eles precisam invadir A célula Para injeitar o DNA Lá dentro E ter a segunda dose Já foi gerando Anticorpos contra ele Então parte Dessa segunda dose Não vai entrar Nas células Então você tem Uma eficácia Para 70% Se você for imaginar Não querendo descaracterizar A importância da Coronavac Desde o começo Isso é uma coisa Isso é uma coisa que vai continuar Enquanto esse governo Estiver aí Vai continuar Aí querem tirar A importância da Coronavac É inegável O número de vacinados Iniciais lá O controle do Brasil Se a gente está vivendo Essa situação Que a gente está vivendo Hoje aí De melhor aparente Jones Dos números de mortos Pode ser que alterne A Coronavac Tem um grande Impacto nisso Então eu diria Para você Que tomar uma terceira dose Da Pfizer Não seria problema Pelaquela questão Que não tem reconhecimento Mas talvez Eu até risco dizer Que uma dose da Coronavac Pudesse ser melhor Mas para eu te dizer isso Com certeza É preciso que tenha artigos Já tem artigo Que mostra que Duas da Coronavac Com a Pfizer no final É melhor Precisamos agora De ver artigos Que vão surgir Com certeza Duas da Pfizer Como é que funciona Uma terceira dose da Pfizer Em comparação Com a terceira dose da Coronavac Mas para a AstraZeneca Eu já tenho certeza Que uma dose da Coronavac Uma terceira dose É melhor do que Uma própria dose da AstraZeneca Pela questão do reconhecimento De anticorpos Do vetor viral Então é basicamente Essas foram as perguntas Que me foram feitas Se tiver mais alguma Eu fico disponível Chora, chora Não, eu tenho uma pergunta Que cruzamos Com o Jones Você está me escutando? Está, está, está ok Está ok Eu estava escutando Mas eu acho que pega o Jones E você, Rafael O que é muito interessante Bom, isso eu já tinha discutido Até com o Jones uma vez Será que a gente Utilizando os métodos Geométricos A gente poderia Como eu digo Não é uma previsão Quando eu falo previsão Parece que é a bola do cristal Mas a gente utilizar isso No desenvolvimento de vacinas E ou mesmo Tentar ver Porque o que me parece É o seguinte Você vê que nesse século A gente já teve O Sars-CoV Já teve outras Outras infecções Que geraram As pandemias No início do século E agora A gente já teve O 19 A gente vai ter O 20 Vai ter o 21 Possivelmente Daqui a alguns anos A gente vai ter outras pandemias Quase sem dúvida E ainda Aparentemente A forma De você eliminar isso É vacinando mesmo Ou seja A gente vai ter Uma carta de vacinas E é aquela história Antes de a gente No começo do ano O presente para cada um Vai ter uma carta de vacinas A, B, C, D, D Para se manter A humanidade viva Talvez isso venha ocorrer E pela história Inclusive Toda essa exposição de Jones Que eu achei excelente A gente fica olhando o passado Morreu Viu Tem Aí a gente tenta Prever o futuro Como é da gripe Tanto é que a da gripe É anual Talvez se a gente usasse Os modelos geométricos Entendeu Em relação ao desenvolvimento De vacinas Se usasse isso para a gripe Talvez a gente pudesse Evitar Entendeu Evitar anual Talvez a gente pudesse Usar a da gripe Em 5, 5 anos Talvez 10, 10 anos O que você acha? Você acha Que isso seria possível Daqui a um tempinho? Primeiro Eu vou ter uma pergunta Para os dois Depois eu vou Você vai, Rafael? Não Primeiro Você vai falar De geometria Depois eu falo De vacinas Quando eu falo Geometria Fernando São múltiplas Sempre E essa área Geometria A aritmética A álgebra São múltiplas Então o que A pergunta Dizé aí É o seguinte Que é Para refinar Ela É Como é que você Se plana Por exemplo Eu vejo vocês aqui Vejo o trabalho de junto De vocês aqui A gente está indo Para o Tetravalente A gente está buscando Aqui a terceira fase Da tetravalente De dengue Aí como é que você Parte Aí apareceu Uma cepa Lá Não sei aonde Eu vi lá Não sei quem Foi falando Eita agora vai ser Pentavalente Vai ter que ser A dengue Será que vai precisar Não Como é que você Essa é a minha pergunta Como é que você Tenta inferir Ou se é possível Só depois que mede Que é A próxima cepa Né Porque aí A próxima vacina Eu preciso saber Pelo menos Ter uma ideia Do que E aí entra Naquele Aí entra Numa questão Filosofal Gigantesca Que é Será que a gente Está caminhando Num cenário Que está Possibilitando Essas variantes Crescerem E se desenvolverem Se eu cometer Algum erro aqui Me corrija Por favor Se desenvolverem Por causa Desses insumos Que a gente Está dando E aí Quando a gente Dá esses insumos Ou seja 70% da população Mundial Está morando Em cidades Estão respirando 22% De CO2 Comendo Em plástico Que vem Resto de plástico Na comida De tudo Até uma banana Que ele compra Hoje Vendendo plástico E aí Quando a gente Soma isso tudo Aí sim Parece Que existe Um desenho Para isso Mais para frente Então A minha pergunta É como você Pensa Que Como é que vocês Tentam Inferir Por exemplo Eu vou pegar o caso Da Deng Que eu sei que vocês São especialistas Demais nisso É Como é que vocês Tentam ver Para onde Deng Está indo Ah vale a pena Se preocupar Com essa Penta Valente Lá não sei Da onde Igual você me alertou Aqui com a Beta Vou começar a ler Sobre ela Dália sempre aprende Muito com Dália Vou começar a ler Sobre ela Porque parece Assim Quando Dália fala Eu fico Oxente Não é o fulano Que está falando É ele Que faz vacina Está preocupado Com a Beta Aí eu fico Opa Aí eu vou ler ela Porque é isso Que é o Igual Para fechar aqui Essa foto aqui É do pessoal Da UCL De física E matemática É o novo conceito De foto Tiraram ontem Para quem Todo mundo É o Eu e José Eu te dou essa palestra Covid está ensinando A gente a desapegar Parece Quando a gente Se amontua Veja o paraíso De Dália Se a gente fosse Assim Ei Dália E a gente saísse Vacinando o povo Assim Tu estava no paraíso Ou seja A gente aqui não A gente bota uma máscara Que fica com um buraco Aqui do lado de fora Caindo assim Pelo nariz E Dá um abraço E tira foto Então esse Parece Estou falando de mundo Não estou falando do Brasil Só não Mundo Então parece Que se a gente Vai ter que ter Umas fases Que o reloginho nosso Vai ligar No vermelho Amarelo e verde E vai dizer Amarelo Foto agora Só feito o pessoal Da física Da UCL A gente deveria ter isso E aí Eu estou jogando Esses instrumentos Para fazer essa pergunta Como é que eu tento olhar O dengue lá na frente Como é que você tenta E obviamente Como é que você tem feito Agora com o Covid E aí E aí Para isso Eu poderia usar Tentar usar uma geometria Eu preciso aprender Muito bem Jô Dá uma resposta Fazendo uma pergunta Essa foi boa Mas vamos lá Bom Já que você Eu vou me aventurar De falar um pouquinho Dessa parte de previsão De modelos Como o Zé colocou Se através dessas modelagens Você poderia Prever Futuros surtos E também Poderia Até Usar De forma mais racional As vacinas Para aumentar Até a meia-vida De algumas delas E para algum tipo De público Eu acho o seguinte Eu acho que se Você está falando besteira Pode me corrigir Jones Mas se você chegar Num cassino Para jogar um dado A chance de ele Cair no número 6 É de um sexto Você pode chegar Num dia Jogar esses dados E acertar 6 vezes E ficar rico E você pode Passar um mês Jogando E não cair Nesse 6 Nenhum dos dias Apesar de que A probabilidade Era a mesma De acontecer Mas simplesmente Não aconteceu E até o Einstein Tem uma frase Que ele disse que Deus não joga dados Com o universo Então nem sempre A estatística resolve Há mais coisas Entre o céu e a terra Do que pode imaginar A nossa vana filosofia Aí é que eu venho Com a questão do modelo O modelo é importante Existe, funciona Mas aí Quanto mais fatores tiver Mais difícil É você conseguir Refinar esse modelo E aí Quando a gente vai começar A falar das pandemias Esses surtos Como o Zé falou bem Do SARS-CoV-1 Do MES Foi nos últimos 20 anos A gente está Em duas décadas Com um terceiro surto E por que Isso está acontecendo De forma cada vez Mais frequente Porque existem Alguns fatores De intervenção Que a gente precisa De levar em consideração Um deles É a questão ambiental Como você falou O Prêmio Nobel Ambiental Você está mudando O planeta A gente está Com o desmatamento Transformando Regiões de mata Em regiões de criações Então A gente tem que entender Que esses vírus Existem na natureza Tem mais de 3 mil Coronavírus E eles estão lá Nas cavernas Nos morcegos Não sei o que E eles não infectam Os seres humanos Mas a partir do momento Que a gente faz Uma pressão De entrada Nessas matas E coloca a criação Um morcego Daquele desavisado Lá Passou Defecou Num local Um porco Daquele de criação Ingeriu Aquelas fezes O ser humano Teve contato É aquela tentativa De erro De chave O vírus Tenta ser igual A chave Ele tenta infectar Não consegue Então a gente está falando Só tem uns 7 Coronavírus 4 mais 5 Na verdade Que conseguem infectar Os seres humanos Porque adquirem Alguma mutação Quando ele muta Que passa a ter Essa chave De entrada na célula Que chama-se transbordamento Aí você tem um problema Que aquele vírus Até então Não circulava Na natureza Passou a circular Passou a ter capacidade De infectar seres humanos E aí Como é que eu vou prever Esses fatores Isso tem que levar Em consideração O desmatamento Efeito de estufa Aí fica difícil Porque você tem que mexer Em vários outros pontos Ao mesmo tempo Então você tem que modelar Várias modelagens Para conseguir fazer Uma modelagem mó Para tentar Ver isso Então eu acho Isso é muito difícil E aí você também Entra na questão social Que você vê Que para a dengue Por exemplo As pessoas Com poder aquisitivo Um pouco mais alto Que vivem mais Em ambientes de ar-condicionado Tem menos exposição Ao vetor Ao Aedes aegypti E se infectam menos E a gente Está vendo a pandemia Aí também Que a gente tem que se isolar Mas ao mesmo tempo Como é que você vai pedir Isolamento Para um morador de rua Então tem fatores aí Que são humanos No meio Da história Então por mais Que você busque Modelar a parte técnica Do vírus Existe uma combinação De fatores Que eu acho Que fica muito difícil Criar modelos Sustentáveis Que tem essa Previsibilidade toda E aí vem o último ponto Que é a característica Biológica De cada coisa Por exemplo Uma vacina da feira amarela Que é um vírus Que a característica Do vírus É ser estável É não ter tantas mutações E aí Você tem uma vacina aí Que você tomar Uma dose hoje Tem a recomendação De tomar uma segunda dose Daqui a 10 anos E aí depois De mais duas doses Você tem imunidade eterna Se você tomar Mais uma segunda dose Praticamente Você não precisa de mais nada E por outro lado Tem vacinas Que tem que ter No calendário vacinal Tem que tomar uma No primeiro mês Depois de três meses Outra E vai depender Da biologia Do patógeno Interagindo com a gente E aí Tem vários fatores Que a gente não domina A gente não usa 10% da cabeça animal Então Fica muito difícil A gente resolver Todos os problemas Com alimentação cerebral A gente tem 90% obscuro ali Que não consegue enxergar É o Johnny Tentando enxergar As coisas aí Mas nem tudo A gente vai conseguir Tudo é parece Tudo é parece Vai parar Parece que é aquilo Mas a gente não tem Condições de discernir Então eu acho isso Eu acho que É muito importante Esses modelos Estão sendo cada vez Mais empregados Vai ajudar Para a Dengue Por exemplo Tem vários modelos De previsão Que você pode tentar Prever Qual vai ser o sorotipo Mais frequente Em cada local Isso já é usado Funciona Mas não é 100% Então eu acho que Por isso que a gente Vai ter que continuar Trabalhando em cima Do Infelizmente De um certo Imediatismo Diante das limitações Mesmo De enxergar O futuro Da raça humana Mas eu acho Que a gente está avançando Bem nisso E eu acho Que quanto mais Puder prever Mais você vai ter Economia De intervenção De custos Financeiros Mas vai ter que ter Um pouco mais De empatia Para conseguir Intervir isso De forma global O que a gente está vendo Hoje é cada um Querendo cuidar Do seu jardim Do seu quintal E enquanto essa Mentalidade não mudar A gente não sai Da fase aguda Da pandemia Quando eu falo fase aguda É porque o vírus Veio para ficar Essa capacidade Do SARS-CoV-2 De se adaptar E ser transmitido Principalmente A Delta No caso Mais do que a Beta A Delta consegue infectar Com mais facilidade Ser transmitido Inclusive em ambientes abertos Por isso que ela está Causando mais problema Do que a Beta Com relação às vacinas É pela capacidade De disseminação dela Mas enquanto a gente Não olhar Um olhar Amplo De intervenção global A gente vai ter Muitas outras variantes Surgindo E a gente não vai Conseguir sair Da fase aguda Da pandemia Então é preciso Que as pessoas Botem-se na sua cabeça Os governantes Que não dá mais Para cuidar De indivíduos De cuidar Da população global É isso Muito bem Muito bem Há um termo Viu, Rafael Que o pessoal Da área De relações internacionais Da Féoclui Gosta muito Que é o termo Sindemia Não é pandemia É sindemia Porque a interdependência Com todos os setores E aí eu coloco Setor econômico Setor climático Social É muito grande Para você falar De uma pandemia Como se fosse uma coisa Que afeta Puramente a saúde Afetou o mundo Como um todo Isso nós sabemos Agora Uma Só um último comentário Em cima do que você disse E para Jones E para Jones Também Jones Eu Durante o meu período Agora lá Na discussão Principalmente De recursos humanos A gente deixou De usar a palavra Previsão Porque previsão É entenda No rumo Da incerteza Absoluta Vamos chamar assim Incerteza vivemos sempre E vamos continuar Vivendo na incerteza Agora É muito melhor Utilizar projeções Então Eu acho que O que a geometria Oferece Ou melhor Essa maneira De olhar Que você está Colocando Para a gente Oferece uma bela Maneira De ter projeções Aí vem o parece Porque a projeção Nos indica Alguma coisa Que é o parece Se vai ser Da maneira Como a gente Está pensando Há uma diferença Mas tudo indica E aí Eu encerro aqui Dizendo isso Tudo indica Que Nós temos Um grande desafio E o Rafael Pela frente Que é fazer com que Tudo isso Que está sendo Discutido aqui Ele se transforma Em política pública Ele consiga entrar No modus operandi De quem tem o poder De decidir Eu acho que Esse é o grande desafio O Jones faz isso De maneira brilhante Ontem eu dizia Ao Jones Que o cara Só tem duas opções Hoje em dia De não escutar o Jones Na rádio Ou na televisão Ele desligar E muitas vezes Desliga Porque se lá Vem o Jones E provavelmente A notícia Não é boa É óbvio Que o Jones Não está Comunicando Uma má notícia O Jones Está colocando O que a ciência Oferta Em termos De projeção De uma linguagem Bastante acessível Então Se a gente conseguir Aprender isso Se a população Consegue aprender isso A gente começa A avançar Agora isso é processo É passo a passo Cai dentro Rafael Daquilo que você disse Das outras variáveis Não controláveis Né? Porque aí Bom Como é que a gente Vai Vai esperar Um comportamento Único De um coletivo Muito difícil Mas eu estou Realmente Talvez José Esse seminário O seminário Tinha sido Um dos mais Desafiadores Para a gente Ficar pensando Sobre o futuro De tudo isso Eu agradeço Bastante O fato De ter me convidado Hoje Para ser um dos Comentadores Aqui Zé Excelente Excelente Mas é isso mesmo Gente A gente já passou Das 12 Né? Então Bom Eu posso dizer Fernando Que esse foi o primeiro Que estava Dario E teve Johnny Entendeu? Porque Dizendo que é o primeiro Vai ter o segundo E vai ter mais Isso é uma dupla Isso é uma dupla Explosiva Viu? É dupla Explosiva Eu vou Eu falei Que ele é Batman E eu sou Robin Eu falei Que era dupla dinâmica E eu sou Batman Ele é Robin Pode ser Mas gente Maravilhoso Aqui fica Eu abri um espaço Para as palavras Finais Bom Dario Que foi o primeiro A apresentar Depois de Jones Dario Suas palavras Finais Para esse dia Maravilhoso Zé Eu vou chover No molhado Acho que a gente Já que eu falei De vacinação A gente tem Que entender Que para Controlar Uma fase aguda Da pandemia É fundamental O avanço Da vacinação Isso é inegável Os números Estão mostrando Isso Que vacinas Salam 6 milhões De pessoas Por mundo No mundo Todos os anos A vacinação Para diferentes doenças Fora aqueles Outros centenas De milhões Que são beneficiados Pelo efeito protetor Da imunidade de rebanho Quando existe Que existe imunidade de rebanho Para algumas vacinas Então A gente tem que entender Que isso É a questão De politizar É a questão De direito Individual E um bem coletivo Que a história Do ser humano Na terra A qualidade de vida E o tempo mesmo De sobrevivência Aumentou muito Depois das vacinações Antes da implementação Do calendário básico De vacinação De crianças 20% delas Iam a óbito Antes dos 5 anos De idade Então Isso é uma coisa É um patrimônio Da população A vacinação Então a gente não tem Que fomentar Notícias negativas Que fulano Tomou vacina E passou mal Isso aí A gente tem que estar aqui Como falador da opinião Falando dos benefícios Que a vacinação trouxe Que a vacina Não é uma medida Bem individual Bem coletivo O que importa É a sobrevivência Da população Isso é um conceito De gente de população Básico O que importa É a sobrevivência Da população E aí Para não fechar Só em vacinação Que é um ponto chave Crucial Para controlar Mas a gente também Tem que ter Avançar em outros caminhos Nenhuma vacina É 100% Existem pessoas Que se vacinam E que tem casos graves Existem pessoas Que vacinam Que vão a óbito A taxa bem mais baixa É Mas não é 100% Então a partir do momento Que não é 100% A gente tem aí Pelo menos 12 medicamentos Em fase de teste Já mais avançado Pelo FDA Então tem que continuar Também investindo Nessa questão Do uso de medicamento Também Para ajudar No controle da pandemia E finalmente Bater choveiro molhado Que o João Vem falando aí Desde o começo Que também tem que atacar Nessa tede Nas medidas não farmacológicas Que aí vem Higienização das mãos De máscara A gente está gagado De saber Evitar aglomeração Então acho que a gente tem que Fechar esse tipo de seminário Batendo nesse teclado Que a gente só vai sair dessa Se a gente se ajudar E cada um fazer sua parte Nessa luta Porque a partir do momento Que você se protege Você protege o próximo Então se a gente Incorporar E aceitar a ciência Esquecer Lembrar que a terra Sempre é redonda Não é Jones Ela não é plana Eu acho que a gente Apoiar a ciência E ter mais empatia Um pelo outro É a única forma De a gente conseguir sair Dessa fase aguda Da pandemia Porque o vírus Veio para ficar Ele vai ficar entre nós Por muito tempo ainda Infelizmente Pois é Obrigado Dália Jones É eu Só tenho a agradecer A oportunidade De estar aqui no Lica Esse tempo todo E poder trabalhar Com pessoas desse nível É um prazer Um privilégio Extremo E como o Dália falou Essa bolinha aqui Cada dia que ela anda É porque 100 mil pessoas Se comportaram mal Não é um indivíduo Então É fulano Não São 100 mil 100 mil Se comportaram mal A bolinha andou ruim Então Aí você Se você não conseguir Aí eu vou na linha De Dália É solidariedade É Você não tem como tomar vacina Não é para você Ajuda um pouquinho Você Não ir no óbito Não é Dália Mas é para o outro Você está ajudando É o outro Com 100 mil Aí quando eu vejo Que tem 400 e tantos mil Dália Pessoa em Pernambuco Que não tomou a segunda dose Esperando por ele Brincadeira Né Então esse Eu fico assim Tristecido Porque você joga baixo As décadas de trabalho De Dália De Ernesto Do povo De todo mundo Do mundo Horas a fio Então é um pouquinho De solidariedade Adorei essa frase Na fala de Dália Um pouquinho de solidariedade E aí Eu vou terminar Com a foto Dos meus amigos E provavelmente Não entendo nada De virologia Não entendo nada Dália Matemático Físico Foram tirar uma foto ontem Vacinados Na universidade rica Os alunos são vacinados Mas tiraram uma foto Deu mesmo Brilhante Que lição Putaram o público Estão mostrando o que? Tem prêmio Aí o Cielo Tem prêmio Nobel O que eles estão dizendo aí? Pessoal Vamos tirar foto Vamos Com os amiguinhos Vamos Então é isso Que eu esperava Da população Quando a gente Tivesse em vermelho Quando a gente Visse Dália Falando na televisão Ei, ó Vacina Não sei o que Aí a gente Não, tá beleza Pessoal Não, isso Era isso Mas a gente Parece Que não quer ouvir isso E eu fico Com a frase De ontem Do secretário Delongo Enquanto a gente Não chegar a 80% De vacinado Eu não A gente não discute Máscara Adorei André Tá aqui gravado Isso representa Olha lá Dália Basta a louça Na cabeça Isso representa A gente Nem pensar nisso Hein, Dália Tu pensaria Em tirar a máscara De local público Antes de ter 80% E olha lá Então é isso Que eu queria deixar aqui De mensagem final Continuemos Mudemos nossos hábitos E nos adaptemos Ao novo mundo Esse é o novo mundo Tem coisa boa nele Isso, Zé Mascarazinha A minha tá aqui Zé tá fazendo Merchandise do Lick Aí já É, Zé É, rapaz A gente cobra dele Aproveitando 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 Muito obrigado Demais Por ter Fernando O nível daqui Um nível sofisticado Eu só conhecia Fernando Do site da Opa Então o cara lá Pernambucano Então eu conheci E hoje Tá assim E a pandemia fez isso Mesma coisa Eu conheci o pessoal Do Lavito De passar na frente Esse laboratório aí É o cão Faz vacina E eu passava na frente E via ali E hoje Tem o prazer Extrema E o privilégio De trocar ideia Quando uma coisa É complicada Davi sabe Eu pergunto a ele Davi o que é que tu Faz dessa matéria Aí ele responde Ó isso aqui pode Não sei o que Tem um viés desse Aí você Então se a gente Fizer isso sempre Só o vi É isso É um privilégio Extremo Aqui no Ligo Com você Com o Fernando E com o Rafael Muito obrigado Nada É um prazer Jonas É uma alegria Você não sabe Quando eu tenho Aprendido Nisso Nesse tempo todo Aprendido E é uma coisa Realmente A pan-solidariedade Que a gente via Começou a incluir Pan-solidariedade É pandemia Que as pessoas chamam Vamos fazer uma pan-solidariedade Para mostrar Que isso tem que ter Com o mundo como um todo Eu acho que isso é Muito importante Eu vi um reportagem Na TV Acho que foi Há duas semanas atrás Espirralho de escola Mantendo um distanciamento Uma coisa curiosíssima De máscara Que parece Que o Jonas Talvez tenha sido Uma pequena luz Lamentavelmente Teve que morrer Milhões de pessoas Para que essa pequena luz De solidariedade Do entendimento Das novas gerações Possa existir E as pessoas vão dizer Vamos nos preparar Para as próximas Para evitar menos mortes E a gente ser mais solidário Com as pessoas Então eu acho Que foi um momento fantástico E aquele ponto De onde você mostrou Onde os animais Correram Lá no Malau Parece que Esse mecanismo biológico De reconhecimento De algo solidário Entendeu Talvez A gente tem que voltar Eu acho que Nós somos animais Da natureza Nós temos isso A gente só precisa Colocar isso mais em ação Eu acho que A gente com certeza Se a gente colocar Essa solidariedade Essa palavrinha No nosso dia a dia A gente com certeza Além de melhorar A qualidade de vida A gente vai evitar Muitas doenças E vamos ser muito mais felizes Eu não tenho dúvida disso Como você mostrou A maratona Uma maratona Hoje Todo mundo vacinado Olha a largada Todo mundo de massa Distanciado Eles vão se amontoar Em algum caminho Vão Mas está tudo Pelo peixe Eles vão andar Separar Olha a largada Vem que exemplo Sabe onde é isso? Barcelona Barcelona 32% de vacinado Dália Pois é A gente vai chegar lá Gente Muito obrigado Obrigado por tudo Foi uma manhã extraordinária E vamos fazer mais Vamos fazer mais O Fernando já estimulou aí Eu acho que foi um prazer enorme Obrigado gente Mais uma vez Prestigiando o webinar do LIC Muito obrigado Daqui a 15 dias Mais um webinar Para vocês Muito obrigado Obrigado Um bom final de semana Um bom feriado Rafael Um bom feriado Obrigado demais